Bom dia a todos, sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos, declaro aberta a 43ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos quórum de quatro diretores, portanto estamos aptos a deliberar. O diretor Sandoval encontra-se em viagem a serviço e a presidência comunica que hoje, terça-feira, às 17 horas, no auditório 2 da ANEL, vamos realizar a cerimônia de assinatura de operação comercial da 18ª Unidade Geradora da Usina de Belo Monte, com a presença do ministro de Estado de Minas Energia, o almirante Bento Albuquerque. Amanhã, quarta-feira, vamos realizar no auditório 1 da ANEL, às 9h30, a audiência pública número 39, que trata dos indicadores, critérios de eficiência e procedimentos para o acompanhamento da qualidade do serviço e da gestão econômica e financeira das concessionárias de distribuição de energia elétrica. É uma audiência pública conjunta do relatório da análise de impacto regulatório e da minuta de resolução normativa. Também vamos realizar na sala plenária da ANEL, amanhã, a partir das 15h, o encontro da ANEL com os analistas de investimento do setor elétrico. O evento faz parte de uma agenda da agência, é um evento que é realizado e busca o relacionamento da ANEL com os investidores e vão ser abordados temas do setor elétrico. Informo também que encerra-se o período de contribuição da audiência pública 36 de 2019, referente à atualização do banco de preços referenciais do segmento de distribuição de energia elétrica, na quarta-feira, dia 20. E também na quarta-feira, a agência vai participar da reunião sobre o projeto de lei 19-17, reunião essa que ocorre na comissão especial destinada a proferir parecer do projeto na Câmara dos Deputados, a partir das 14h30. E vamos participar ainda do workshop de melhorias regulatórias, agenda de boas práticas regulatórias do setor de infraestrutura, evento promovido pela Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimento, que busca o compartilhamento de boas práticas regulatórias. E ainda na quarta-feira, a ANEL vai participar da audiência pública promovida pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática, a CCT, do Senado Federal, a partir das 10h, para debater desafios e oportunidades geradas pelas novas tecnologias de produção de energia limpa, inclusive biomassa. E na quinta-feira, a agência vai participar do encontro anual do Mercado Livre, evento que reúne autoridades e tomadores de decisão para discutir os principais assuntos e tendências que permeiam o mercado livre de energia. O evento vai acontecer na Bahia, em Salvador, a partir das 18h. E também vamos realizar no Auditório 1, a partir das 9h da manhã, o workshop sobre autorização de reforços e melhorias, procedimentos e aspectos econômicos financeiros. E na sexta-feira, 22h, a ANEL vai realizar também, no Auditório 1, a partir das 8h30 da manhã, o workshop dos planos de contingência do segmento de transmissão de energia. E vamos... Então temos uma agenda bem extensa essa semana, cheia de atividades, quarta, quinta e sexta. E hoje temos uma atividade que é um grande marco, uma solenidade, que é a assinatura da operação comercial da última máquina da usina de Belo Monte, a partir das 17h. E vamos agora também apresentar um vídeo institucional que trata da tarifa branca. A tarifa branca é uma opção de tarifa disponível para as unidades consumidoras residenciais a partir de 2020, que vai ser para todos os consumidores, e oferece a possibilidade desses consumidores pagarem valores diferentes em função da hora do dia e da semana. O vídeo está disponível também nas nossas redes sociais e no YouTube após a apresentação. Há muitos horários de mais consumo. Nela você tem três faixas diferentes de preço ao longo do dia. Na maior parte do tempo a tarifa é mais barata do que a convencional. Esse valor menor vale também em qualquer horário nos finais de semana e feriados nacionais. Nos horários de mais consumo, a energia fica bem mais cara. Se você conseguir deslocar grande parte do seu consumo para os horários em que a energia é mais barata, você pode pagar menos na conta de luz. Por isso, antes de optar pela tarifa branca é importante conhecer os seus hábitos de consumo. Por exemplo, se você mora sozinho e sai de casa para trabalhar ou estudar à noite, a tarifa branca pode ser interessante para você. Agora, se você precisar utilizar vários equipamentos elétricos na sua casa no final da tarde e à noite, cuidado! Sua conta de luz pode ficar mais cara com a tarifa branca. Neste caso, não vale a pena mudar. Continue na tarifa convencional. A tarifa branca está disponível para quem consome mais de 250 kilowatts hora a mês e para os consumidores que solicitarem nova ligação na rede elétrica. Por exemplo, um novo imóvel ou comércio, independente do consumo. Em 2020, a tarifa branca fica disponível para todos os consumidores. Para saber se a tarifa branca é adequada para você, busque algumas informações junto à sua distribuidora, como os horários em que a energia está mais cara e os valores das tarifas branca e convencional. Analise também o seu perfil de consumo, considerando os equipamentos elétricos que possui e o que eles representam no consumo mensal do seu imóvel ou estabelecimento. Para aderir, entre em contato com a sua distribuidora e solicite a mudança. A empresa tem 30 dias para instalar um novo medidor na sua casa, sem custo adicional. Se arrependeu, não tem problema. Se quiser voltar à tarifa convencional, basta solicitar o retorno à sua distribuidora. Lembrando que a empresa tem 30 dias para fazer a transferência de volta e 180 dias de carência para disponibilizar a tarifa branca novamente. Para saber mais, acesse www.anel.gov.br barra tarifa branca. Fique ligado nos seus direitos e consuma a energia elétrica com consciência. Isso é mais uma maneira da ANEL buscar se comunicar de forma mais didática com a sociedade. A tarifa branca hoje já é uma realidade para os consumidores que têm uma média de consumo superior a 250 kWh a mês e, a partir de 1º de janeiro de 2020, será uma realidade para qualquer consumidor do Brasil. Bom, senhores diretores, feito aqui o vídeo, concluídos os informes, eu submeto à aprovação dos senhores à ata da 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. A ata da reunião passada. Sobre a ata, não tem nenhum ponto, senhor diretor-geral, mas queria fazer um comunicado aqui, trazer para conhecimento e deliberação dos senhores, sobre a consulta pública 25-2019, que trata da revisão da Resolução 482-2012, que tinha um período de contribuições previsto até o dia 30 de novembro. A audiência pública, consulta pública, que nós deliberamos a abertura no dia 15 de outubro. Estou tendo em vista as diversas contribuições que recebemos, tanto na sessão presencial, como nas audiências que fizemos na audiência pública, propor a prorrogação do período de contribuições por mais 30 dias até o dia 30 de dezembro. Ok, então tem uma proposição do relator para estender a audiência pública da Resolução 482, que trata da geração distribuída, de 30 de novembro para até 30 de dezembro, por mais 30 dias. Então, havendo a concordância de todos, então está prorrogada a consulta pública da Resolução 482, é a consulta pública 25-2019, para até 30 de dezembro, mais 30 dias de contribuição. Então, está também aprovada a ata da 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e o de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 25 itens, sendo que dos itens 8 a 25 são itens de bloco. Para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente na internet desde quinta-feira, o dia 14 de novembro. Foram retirados da pauta os itens 5 e 12. E temos pedidos de sustentação oral para os itens 1 e 6. A ordem de deliberação será iniciada pelo bloco, seguidos pelos itens 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Perfeito. Então, submeto aos senhores diretores o julgamento do bloco, lembrando que o item 12 foi retirado de pauta pela relatora. Aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, aprova todo o bloco da 43ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1, processo 48.500.00.21.07.2019.04. Reajuste tarifário anual de 2019 da DME Distribuição SA-DEMED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2019. Diretora-relatora, Elisa Basta Silva, informe que há pedido de sustentação oral. A DME é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 77,7 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 156 milhões. Em 20 de novembro de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário anual da DMED, conforme a resolução homologatória nº 2.485, que reajustou as tarifas em média em 21,08%. No dia 6 de maio de 2019, na sessão de sorteio público ordinário nº 17, fui sorteada a relatora do processo. Em 7 de novembro de 2019, a SGT, por meio da nota técnica 212, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 da DMED. Em 8 de novembro de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo do reajuste, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. É o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Arlene Nogueira, representante do... é presidente do Conselho de Consumidores da DMED. A senhora dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Senhor diretor-geral André Pepitoni, a senhora diretora Elisa, relatora do reajuste do DME e demais diretores aqui presentes. O Conselho de Consumidores da área de concessão do DME e de postos de caudas vem respeitosamente participar desta reunião pública de diretoria com o objetivo de apresentar suas considerações sobre o reajuste da tarifa de 2019. Sabemos de nossas limitações técnicas, porém, nossa realidade com todas as classes que aqui represento equipara-se à responsabilidade dos senhores e senhora diretora na deliberação dos índices de reajuste, que impactará os consumidores de postos de caudas. Externando nossas preocupações com o cenário atual do setor elétrico e seus possíveis reflexos para os consumidores do DME de postos de caudas. Os índices de reajuste estão girando em torno de 5,29, efeito médio, sendo que para o residencial 2,05 e 10,33 para as indústrias. Quando o Conselho de Consumidores analisou os índices, assustou com o índice de 10,33 aplicado ao setor produtivo da cidade de postos de caudas. Haja vista que a indústria está passando por momentos críticos, um aumento na ordem de 10% em um insumo de grande importância, impactando diretamente na competitividade dos negócios. Temos que analisar que um funcionário da indústria de postos de caudas não pode estar contente ou mesmo tranquilo, visto que seus empregos correm risco e, sem seus empregos, dificilmente terão recursos para fazer o pagamento de suas faturas residenciais. O comércio está vivendo uma fase de reorganização, readequando seus custos operacionais com lucratividade baixa, não apresentando recuperação a curto e médio prazo, influenciando diretamente no pagamento das faturas de energia. A indústria e a construção civil já estão discutindo sobre o acordo coletivo para com seus colaboradores, e os mesmos estão pleiteando zero, partindo da premissa que os altos custos operacionais, principalmente da energia. O rural, embora seja pequeno, não menos importante na área de concessão do DME de postos de caudas, temos que elencar as dificuldades que estão passando, pois somos uma zona cafeira e de gado leiteiro, que necessita de energia de qualidade para suas práticas. Após breves relatos de cada classe, compete a este conselho manifestar-se sobre a tarifa e a qualidade do fornecimento de energia elétrica entregue pelo DME. No âmbito das relações de consumo, as expectativas dos consumidores são claras. Energia de qualidade, com preço justo e compatível com o cenário atual. Embora as premissas dessa relação sejam evidentes, a complexidade do mundo contemporâneo suscita desdobramentos inovadores, levando-se em conta o consumidor de energia elétrica que, com suscetivos aumentos no passado, encontra-se com dificuldades em pagar suas faturas de energia. E para atender a essa expectativa, que o Conselho de Consumidores do DME de Postos de Caldas trabalha incessantemente, mobilizando todos os recursos e esforços, a fim de ver atendidas as necessidades dos consumidores, no que reflete ao reajuste e à qualidade da energia entregue. Vale ressaltar que, em 2020, estaremos passando por uma revisão tarifária, onde custos operacionais, compra de energia estará sendo apresentada para a composição de um índice justo para os consumidores de energia elétrica de Postos de Caldas. Ressalte-se também que o DME está sobrecontratado, energia sobrando, devido a fatores alheios à vontade dos consumidores. E, desde já, faço menção que não queremos pagar essa energia cara em nossas faturas. O setor elétrico brasileiro passa por um momento delicado e as regras não podem ser contaminadas por aspectos conjecturais e suas determinações. Entretanto, não devemos esquecer que o equilíbrio só deixará de ser utópico se houver uma discussão ampla e urgente sem onerar as tarifas de energia elétrica dos consumidores de Postos de Caldas. Muito obrigada. Obrigado, Arlene, presidente do Conselho de Consumidores, sempre contribuindo nos processos tarifários da concessionária. Procuradoria. Que os itens de 1 a 3 tratam de reajustes tarifários de distribuidoras de energia elétrica. Os requisitos normativos e contratuais foram observados, não havendo óbvio jurídico para a deliberação pela diretoria. Obrigada, Arlene, pela sustentação oral. O reajuste tarifário anual RTA da DEMED conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5,29%, sendo de 10,33% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 2,05% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para detalhar melhor esse reajuste, solicitei a apresentação técnica Cristiane da SGT vai realizar. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiro a participação do Conselho de Consumidores nesse processo tarifário, algo que não tem uma previsão expressa no PRORETE, mas que a gente encoraja muito porque acha que essa relação ajuda tanto nós aqui em Brasília a entendermos as realidades na área de concessão como também os consumidores a entenderem como funcionam as normas do setor elétrico e, sobretudo, dados reajustes tarifários. Bom, aqui nós estamos com a ADME, distribuidora, mas conhecida como ADMED, cuja área de concessão é a cidade de município de Poços de Caldas. ela tem uma população estimada de 164 mil habitantes, sendo que 77 mil unidades consumidoras, destas quais 70 mil residencial e 2 mil residências de baixa renda, que representa 3,5% de todo residencial. São 5.700 comerciais industriais e 676 rurais. Ao todo, eles têm uma necessidade de compra de 538 gigaóteo hora de mercado e a receita anual em torno de 156 milhões de reais. como já adiantado pelo Conselho de Consumidores, que teve, junto com a empresa, eles recebem os dados, todos os nossos cálculos antecipadamente, para que possam fazer uma análise, enfim, discutir conosco todos os resultados, e também pela diretora redatora, nós temos o efeito total em torno de 5,29, separado em grupos de A e B, grupo A, 10,33, e o grupo B, 2,05. Essa diferença está, sobretudo, ligada à CDE, porque a CDE, a uso, ela foi majorada, ela impacta mais diretamente ao grupo A, e a CDE, a CR e decreto, ela que deixou de ser paga pelos consumidores, ela impacta mais diretamente ao grupo B. Em relação aos itens de custo que formam a tarifa, nós temos aqui, em relação à parcela A, os encargos setoriais, custos de transmissão e custos de aquisição de energia, tendo uma queda substancial nos encargos setoriais, e aí nós vamos detalhar isso mais à frente, há um pequeno aumento no custo de transmissão e também no custo de aquisição de energia. Em relação à parcela B, a gente tem uma queda no custo de distribuição de menos 0,88%, e que é o custo associado ao funcionamento da distribuidora. Além disso, nós temos o componente financeiro em 13,01, o que mais tem causado impacto para o efeito final. E a retirada dos financeiros dos anos anteriores impactou negativamente em menos 4,42%. Detalhando agora cada item de custo, na parcela A, nós temos os encargos setoriais, como já dito, a CDE ao uso, a vigente, ela tem uma participação de 3,18%, e a retirada da CDE decreto da conta CR, ela totaliza na conta decreto menos 1,53%, e a da CR menos 7,37%. Esses são os maiores impactos, e o custo dos encargos tarifários, ele está diminuindo em menos 5,16%. Em relação ao custo destinado ao transporte, é basicamente o novo preço da TUS, que é aprovado em junho, que começa a avaliar a partir de julho, e esse teve um impacto de 0,98%. Em relação aos custos da compra de energia, nós temos aqui o contrato bilateral, que no caso da EDMED, ela é o contrato de Machadinho, que apesar desse impacto positivo de 0,43%, ele tem um custo baixo em relação ao mix da empresa, o mix da empresa está a 163 reais, enquanto que o custo de Machadinho é 112 reais. Além disso, teve um impacto e Itaipu também, mas totalizando um impacto no reajuste total na compra de energia de 1,76%. Cabe ressaltar, nesse ponto também, a sobrecontratação da empresa, que a sobrecontratação hoje está em 44% do quanto ela tem necessidade, que é a energia requerida, e, apesar dos esforços da empresa, e aí nós vamos conversar mais à frente, da descontratação, através dos acordos com os contratos bilaterais, ela ainda tem esse patamar de sobrecontratação. Em relação à parcela B, nós temos, a EDMED é contrato novo, então, ela é de acordo com o contrato de concessão e o PRORET, a parcela B ela é atualizada pelo IPCA menos o fator X. Nós temos de IPCA nós temos de IPCA 2,54 acumulado no período e o fator X respeitando todos os seus componentes em 2,06 totalizando em 0,48 o que está sendo reajustado a parcela B, causando impacto no reajuste de menos 0,88 e a participação na receita da parcela B em 32,29%. Em relação aos componentes financeiros, olhando pela sistemática das bandeiras, nós temos esse primeiro bloco, são os itens que foram observados e pagos pelas bandeiras, como a CVA, a energia na parte do efeito do CCAR, o risco hidrológico, mercado de curto prazo, e o ISSER, isso totalizando 1,980 mil, impactando positivamente na tarifa em 1,27. Esses foram os custos observados. E a partir daí, com a receita das bandeiras e a reversão da previsão do risco hidrológico, que vem do ano anterior, nós tivemos um valor a maior, soprando, inclusive, 3,414 milhões e impactando negativamente em 2,19, ou seja, retornando para o consumidor agora esse valor a maior. Além disso, nós temos os outros itens que não são observados pela bandeira e o que seria, o que é importante pontuar, como eu já havia falado, é essa compensação dos acordos bilaterais CCAR. A resolução normativa da 711, ela prevê que a empresa pode descontratar em acordos as geradoras que eles tinham contratado em leilão, mas que não está havendo entrega ainda ou que a geradora está com problema para entregar, ou seja, que seja uma descontratação que seja boa para ambas as partes. principalmente para a distribuidora que está muito sobrecontratada. Há um incentivo de que sejam descontratados principalmente os contratos mais caros do que seu mix de compras. E a Demet fez isso com três geradores. Essas, por ela ter tido essa descontratação, o valor da diferença entre o preço do mix e o preço que seria pago para essa geradora atualizado vai gerar um bônus para a empresa ao longo de três anos. Esse valor é o mesmo que se fosse os consumidores pagando no econômico. E isso seria durante 25 anos se o contrato estivesse valendo. Acontece que esse bônus passa a ser de três anos apenas e esse valor passa a ser apenas um valor financeiro. Para o consumidor não há uma diferença nesse processo tarifário, poderia estar no econômico com o contrato vigendo ou estar no financeiro como agora. Mas, nos próximos 22 anos após esses três anos, o consumidor não vai mais arcar com esse custo. Então, nós estamos realmente prevendo para os próximos 22 anos a economia desse valor anualmente. Dito isso, também, os companheiros financeiros é o ponto que tem mais o percentual maior chegando a 13,01%. Em relação à tarifa B1 residencial, foi calculado nesse processo tarifário de 2019 o valor de 507,41 reais aumentando em torno de 1,96 em relação ao processo reajuste de 2018. nos 10 anos de processo tarifário nós temos um crescimo de 66,91 mas ainda bem abaixo do IGPM que foi de 83,07 nessa década e do IPCA de 75,26 no mesmo período. Para o ranking das tarifas B1 residencial a DEMED ela passa de 497 para 507 ela sai simplesmente da 48 para a 40 47 posição não havendo praticamente mudança de posição e ainda sendo uma das tarifas mais baixas do Brasil. A composição das tarifas em relação a tributos nós temos primeiro 100 tributos a divisão entre custo de energia com 36% o custo da distribuição com 32,3 os encargos com 22% ao entrar os tributos os impostos eles totalizam o ICMS o PIS e o COFIS eles totalizam 32,2% e aí o percentual de cada item de custo como o custo da energia ele sai de 36% para 24,4 o custo da distribuição de 32,3 para 21,9 e o desencargo setorial de 22 para 14 bom era isso que eu gostaria de demonstrar nesse processo tarifário estamos à disposição para qualquer dúvida obrigada obrigada Cristiane pela excelente apresentação bom como a Cristiane já passou por todos os pontos peço licença aí direto ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 002107 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da DMED a vigorar a partir de 22 de novembro de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,29% sendo 10,33% para os consumidores em alta tensão e 2,05% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da DMED estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE e a DMED de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão primeiro vou cumprimentar a Cristiane pela didática apresentação que promoveu de parabéns ajudou bastante a compreensão do processo tarifário agora agora eu queria explorar um pouquinho aqui essas componentes do processo tarifário a Arlene pontuou muito bem a preocupação do conselho de consumidores com a questão da alta tensão que é um aumento de 10% mesmo tendo a DMED uma das tarifas mais baixas do país é a 47ª de um total de 53 distribuidores mas vale pontuar aqui que na parcela A no que diz respeito a encargos setoriais acho que vale chamar atenção a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica e antecipar a liquidação a quitação da conta CR que no processo da DMEI contribuiu com a redução de 7,37% desse item na CDE se eu mostrar o quão foi relevante essa atuação para os processos tarifários do ano de 2019 nós tivemos um encerramento da CDE do decreto 7,945 que foi feito empréstimo em 2013 então houve já a sua quitação não é recolhido mais então está aí a redução de 1,53% e tem a CDE o uso que é o corrente que é que seja um aumento de 3,18% então a compensação desses indicadores fez com que houvesse uma redução na participação no reajuste tarifário de 5,16% como mostrou a Cristiane depois nós temos aqui a transmissão teve um aumento moderado o default que está acontecendo nos todos os processos tarifários 0,98% e a energia com 1,76% energia conforme foi pontuado na apresentação o que capitaneia esse aumento na energia é a parcela de Itaipu Itaipu que está valorada a R$ 258,97 e responde mais ou menos 27% da energia requerida pela empresa então tem uma participação alta um pouco mais que um quarto e um valor expressivo e aqui ressaltar também a visão empreendedora de vanguarda dos acionistas da concessionária ao optar pela construção de Machadinho mesmo tendo um aumento pequeno de 0,43% entretanto a energia do megawatt de Machadinho sai a R$ 112,85 menos que a metade dos 27% da energia de Itaipu isso contribui bastante para que o mix da concessionária não tenha um valor elevado então se a gente observar a parcela A está tendo uma redução de 2,42% capitaneada sobretudo pela questão dos encargos setoriais e nos encargos foi aquela ação específica da quitação da conta CR aí depois vamos para a parcela B que é a parte destinada à distribuidora e aqui é um processo de reajuste então a gente vai aplicar o fator X e o IPCA já que é o contrato novo e temos uma redução de 0,88% então considerando a parcela A que não é de controle da empresa e a parcela B o processo tarifário é uma redução de 3,30% o que conturba digamos assim o processo tarifário são os financeiros que aí quando entra os financeiros aí leva esse resultado médio de 5,29% e leva ao pontual da alta tensão de 10% e no financeiro o que é que merece destaque primeiro a CVA em processamento de energia 7,51% isso significa dizer que a previsão para custear a energia feita um ano atrás ficou 7,51% menor do que foi realmente gasto com energia mesmo com o mecanismo da bandeira atuando e se não tivesse a bandeira esse valor ainda ia ser maior então a bandeira tarifária arrecadou o recurso para pagar os geradores e mesmo assim ficou um déficit de 7,51% esse é o índice mais relevante e depois temos a questão da compensação dos acordos de CCAR com 5,37% a Cristiane falou a empresa está 44% sobrecontratada esse é um problema que a gente vai ter que tratar acho que tem poucas distribuidoras nessa situação e tem que ver o que aconteceu e quais são os mecanismos que a gente pode empregar para atenuar essa questão é muito alto esse índice de 44% de sobrecontratação depois vamos conversar sim você já descontratando essas três usinas pela 711 mesmo assim está com 44% sobrecontratado Cristiane vale no púlpito explicar foi muito alta essa sobrecontração é porque eles foram a leilão antes das cotas então quando agora começou a chegar a energia em 2019 eles estavam com as cotas você falou o seguinte foi alocado cota a empresa foi ao leilão e garantiu o seu suprimento isso em 2014 aí depois em 2015 foram alocados cotas à empresa ou seja digamos assim o poder público ocasionou um problema pela empresa e não foi da gestão dos acionistas então o poder público vai ter que ser capaz de resolver esse problema e não deixar isso estourar nas costas dos consumidores o que temos que verificar é a participação dela nos mecanismos existentes no MCSD nos anos que se passaram e no MVE como que ela tem registrado uma coisa que ainda precisa ser analisado com mais tranquilidade é porque a regulação já prevê mecanismos para descontratação eu quero crer que ela como já descontratou três na 711 quero crer que eles estão sendo diligentes em participar desse mecanismo mesmo assim está com essa sobrecontratação e essa não é a única empresa a gente sabe que tem outras concessionárias que estão nesse patamar de sobrecontratação a gente precisa fazer uma conversa estruturante para ver como acho que temos que achar uma maneira de resolver isso criar um mecanismo para fluir contrato de uma para outras que estão abaixo dos 105 que isso aqui prejudica a empresa e assim a empresa agiu fez sua contratação no leilão aí depois as cotas foram impostas por um ato do príncipe chamamos assim e causou esse cenário que é extremamente desconfortável e se não fosse as nossas ações aqui de preocupação com a contestão de subsídio redução de contas CR esse cenário poderia ser muito mais relevante para os consumidores doutor André a gente tem visto um movimento acontecendo aí principalmente afetando as distribuidoras pequenas porque a distribuição de cota de Itaipu de CCAR ela observa o mercado mas o mercado muito tempo atrás tipo seis anos atrás e aí com a migração de consumidores para o mercado livre às vezes afeta muito o mercado atual da própria distribuidora então o que está acontecendo no DEMED ela tem 25 um quarto da energia requerida da usina dos contratos dela vem só de Itaipu fora as cotas de garantia física também então a gente tem que revisitar o regulamento para poder redistribuir as cotas olhando o retrato mais atual do mercado para permitir uma alocação proporcional mais ou menos mesmo percentual para todas as distribuidoras porque algumas estão ficando bastante afetadas com muita cota vocês têm de cabeça qual seria sobre a contratação antes dessas três descontratações 70% e aí cabe um ponto de reflexão se a gente está falando que descontratou 70 megas e se a gente ainda está com 44% e trazendo a informação que o Davi traz de que há um dimensionamento equivocado por parte de um mercado que foi visto enxergando lá atrás e a saída quero crer que mesmo a alocação de cotas não chegaria a patamares tão altos tem alguma outra coisa também para a gente enxergar que com certeza não é só cotas deve ter algo mais aí nessa composição dessa carteira que aí é preciso olhar vamos cadastrar essa conversa ver como que a gente faz o processo de cotas já deve estar sorteado para alguém para a distribuição de cotas agora em 20 o regulamento vamos cadastrar essa conversa e vamos ver o que a gente está ao nosso alcance aqui o que a gente pode fazer e se também não tiver o nosso alcance o que a gente pode endereçar para que seja resolvida essa questão porque de fato não temos que fazer algo não dá para conviver com esse cenário não Cristiane por favor que aí não é gravada então para que todos participem a Cristiane vai trazer a questão da migração do livre que o Davi trouxe correto Cristiane mas assim saiu de 50 para 234 olha só então são movimentos esse mesmo período de 2015 para agora saiu de 50 para 234 você fala megawatts era 50 no mercado livre foi para 234 aumentou bastante a participação no mercado livre da empresa todos esses movimentos aconteceram no mesmo momento nesses últimos cinco anos é perfeito a gente está num processo também de abertura do mercado livre e é um movimento conjunto porque são vasos comunicantes então abrir o mercado permitir que o consumidor busque de maneira mais eficiente a contratação de energia em contrapartida a gente tem que apresentar a solução também para aqueles consumidores que ficam no mercado cativo não paguem essa conta a gente está buscando eficiência no processo como um todo mas vamos cadastrar aqui essa questão e depois a gente avalia como conduzir isso pronto então em votação acompanha a relatora também acompanha a relatora também acompanha a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da DME distribuição a vigorar a partir de 22 de novembro de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,29% sendo 10,33% para alta tensão e 2,05% para baixa tensão e os demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora próximo processo item 2 processo 48,500 00,21,10,2019 reajuste tarifário anual de 2019 da companhia hidroelétrica São Patrício Chesp a vigorar a partir de 22 de novembro de 2019 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento A Chesp é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 37 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 63 milhões de reais Em 13 de novembro foi aprovado o reajuste tarifário anual da Chesp conforme resolução 243 com efeito médio de 1,51 Em 7 de novembro a SGT por meio da nota técnica 211 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 Em 8 de novembro a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa número 652 de 17 de março de 2015 É o relatório Procuradoria já se manifestou? Então na sequência do voto pedimos a apresentação da SGT O David vai fazer por favor Bom dia Vou apresentar aqui os principais pontos do reajuste tarifário de 2019 da Chesp Como de costume vou falar um pouquinho sobre as características da área de concessão A Chesp ela ela atende os municípios localizados no vale do desculpa vale do São Patrício formado por novos municípios e um povoado na região no município de Jaraguá em Goiás todos esses municípios estão localizados no estado de Goiás tem a população estimada de 83 mil 37 mil unidades consumidoras sendo 1,9 mil residencial baixa renda 26,8 mil residencial não baixa renda 3,2 mil comerciais industriais e 4,8 mil rurais um mercado de 124 giga watt hora para atender o mercado da empresa e uma receita anual de 63 milhões vou falar um pouco sobre o efeito médio segundo o cálculo que está sendo proposto para ser homologado hoje para a Chesp a parcela A dentro da parcela A nós tivemos aqui uma queda de 4,20% dos encargos setoriais uma redução dos custos de transmissão de 1,57% e nos custos de aquisição de energia um aumento de 2,27% a atualização da parcela B tem um efeito de 0,28% tivemos o efeito dos componentes que estão entrando os componentes financeiros estão entrando nesse processo de 4,55% e o efeito da retirada dos financeiros que estavam vigorando de menos 1,44% chegando a efeito de menos 0,12% desse efeito a gente pode observar que o grupo A ele teve uma redução maior aí um efeito de menos 2,92% e o grupo B com um efeito positivo de 0,52% chegando aí o efeito médio de 0,12% aqui nos encargos setoriais como foi observado o efeito de menos 4,20% e esse efeito ele resultante aí da primeiramente o aumento da CDA uso a cota a cota vigente de um efeito de 0,97% o fim do recolhimento da CDA decreto com menos 0,46% e a liquidação antecipada da conta CR com menos 4,78% os custos destinados ao transporte tivemos tivemos um efeito de menos 1,57% e esse efeito ele é resultante de uma iniciativa da distribuidora que ela descontratou ela tinha um contrato com a Coenio Goiás de uso do sistema de distribuição da empresa e essa descontratação teve um efeito de menos 8,54% e aí a empresa ela se conectou diretamente à rede básica tendo um efeito de 6,7% essa iniciativa da distribuidora gerou uma redução de custos da casa de 1,2 milhão na compra de energia teve um efeito positivo de 2,27% e ele pode ser justificado pela atualização do preço do contrato bilateral que ela tem com a Coppel GT e atualização do preço de Itaipu com o dólar vigente a atualização da parcela B a empresa é um contrato novo ela é atualizada pelo IPCA menos o fator X IPCA ele foi definido em 2,54% o fator X em 1,87 assim o impacto nesse reajuste da parcela B foi de 0,28% com participação na receita de 40% dos componentes financeiros dos itens observados na conta bandeiras nós tivemos um efeito de 4% e aí quando esse custo ele é abatido pelo que foi arrecadado na conta bandeiras e a previsão do risco hidrológico ela teve aí uma sobra de 464 mil que contribuiu para reduzir os itens não observados na conta bandeira chegando aí o efeito final de 4,55% nos componentes financeiros a evolução da tarifa da distribuidora nesse gráfico ele é demonstrado aí nos últimos 10 anos pode observar que a distribuidora permanece abaixo dos índices de inflação e nesse período de 10 anos ela teve um impacto de 41% sendo que o GPM foi de 65,39 e o IPCA com 58% no ranking das tarifas a distribuidora a tarifa vigente da distribuidora é de 576,39 o megawatt hora e passou para 573,14 permanecendo aí na vigésima primeira posição do ranking a composição da tarifa sem tributos podemos observar que a distribuição tem uma participação de 40% a aquisição de energia com 37% os encastos setoriais com 14% a transmissão com 8,4% quando a gente inclui os tributos nesses cursos os tributos aí da ordem de 34% os custos de distribuição eles chegam a 26,6 e a energia com 24,8 era o que tinha para apresentar obrigado muito obrigado Devete antes de passar o dispositivo só destacar que nos últimos 10 anos as tarifas residenciais da Chesp tiveram uma elevação de 41% contra os índices inflacionários de 65% do GPM e 58% do IPCA significativamente abaixo dos índices inflacionários que sem dúvida é muito bom para os consumidores residenciais da Chesp passando portanto ao dispositivo diante do exposto que consta no processo voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Chesp a vigorar a partir de 22 de novembro que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,12 sendo menos 2,92 para os consumidores em alta tensão e 0,52% positivo para os consumidores em baixa tensão fixar a TUSD e a TRE aplicáveis aos consumidores e usuários da Chesp e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Chesp de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão a tarifa da Chesp que está sendo apresentada a deliberação uma vez aprovada ela ainda fica menor do que era praticado em 2015 na área de concessão da São Patrício mas acho que vale a pena observar exemplo do processo tarifário anterior o IRT aqui é negativo na casa de 3,23% nós temos aqui na encargo setorial com a negativa de 4,20% e sendo capitaneado também pela quitação antecipada da conta CR você veja como esse movimento que foi feito lá atrás foi importante nos dias atuais no caso anterior tirou 7% da tarifa e agora está tirando praticamente 5% reduzindo a tarifa se não fosse esse movimento a gente estava falando aqui no outro patamar de reajuste tarifário acho que foi um movimento importante que repercutiu efeitos importantes ao longo de 2019 custo de transmissão negativo que na transmissão o DEVET já pontuou e até parabenizá-lo também pela didática apresentação que promoveu que foi um movimento importante que a CHESP fez ao fazer sua conexão direto na rede básica antes a empresa pagava a AENO Goiás a a despesa relativa ao contrato de uso do sistema de distribuição e desde agosto desse ano até recente optou por uma conexão direta na rede básica e com essa opção na rede básica rescindiu o CURG com a AENO Goiás e passa a pagar a rede básica e isso permitiu uma economia na empresa de 1,2 milhão de reais o que representa 1,57% de redução na tarifa então o processo tarifário exige uma atuação de diversos atores ou seja o ANEL atuando na questão da conta CR o empreendedor atuando na conexão e quando a gente consegue somar esses pequenos gestos redução do subsídio dos 40% do rural que já passa a operar a partir de agora então são pequenos fatores que quando se somam apresentam resultado significativo em prol da modicidade tarifária acho que foi uma boa atuação da AENO da CHESP nesse sentido e teve uma boa repercussão e aqui no financeiro a gente volta à questão do custo da energia o mais expressivo é a CVA energia de 5,81% que teve que ser completado agora em função de ter sido arrecadado um valor a menor para custear o suprimento da carga da distribuidora nesse ano tarifário que se encerra mas o processo como um todo fica então um reajuste médio de menos 0,12% e conforme o diretor Rodrigo pontuou fazendo avaliação nos últimos 10 anos a gente vê que está abaixo dos indicadores inflacionários o IPCA e o IGPM mais algum ponto em votação volto com o relator acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual da CHESP que é a companhia hidrelétrica São Patrício que vai vigorar a partir de 22 de novembro que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,12% sendo menos 2,92% para os consumidores de alta tensão e 0,52% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 3 processo 48.500.00.21.14.2019.06 reajuste tarifário anual de 2019 da companhia estadual de distribuição de energia elétrica CED avigorada a partir de 22 de novembro de 2019 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento a CED distribuição concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atende cerca de 1,7 milhão de unidades consumidoras e possui faturamento anual da ordem de 3,5 bilhões de reais em 13 de novembro de 2018 foi aprovado seu reajuste tarifário anual conforme resolução 2484 quando as tarifas foram em média reajustadas em 7,35% em 14 de novembro de 2019 a SGT por meio da nota 214 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 em 14 de novembro a SGT encaminhou as planilhas de cálculo ao conselho de consumidores conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 no relatório a procuradoria já se manifestou aqui o reajuste tarifário anual da CE conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 5,06 resultado de um reajuste menos 3,26% em média para os consumidores de alta tensão e menos 5,82% para os consumidores de baixa tensão conforme apresentado na tabela de forma a apresentar os efeitos que levaram a esse reajuste negativo nós solicitamos uma apresentação da SGT que o especialista Francisco vai fazer por favor Bom dia a todos vamos tratar aqui do reajuste da CE inicialmente há umas características da área de concessão a área atendida são 72 municípios no estado do Rio Grande do Sul que atende uma população estimada de 4,8 milhões de habitantes são 1,7 milhão de unidades consumidoras 1,4 milhão residencial não baixa renda 84 mil residencial baixa renda 167 mil comerciais industriais e 91 mil de consumidores rurais o mercado aqui eu faço uma correção 6,7 mil gigawatts e que compreende uma receita anual para a empresa de 3,5 bilhões de reais aqui o efeito médio aos consumidores o principal destaque para os encargos setoriais 7,47 negativo custo de compra de energia também negativo 0,92% a parcela B ela tem uma participação positiva que leva ao efeito médio de menos 5% aí os encargos setoriais os apresentadores que me precederam aqui já fizeram essa explicação do impacto positivo da CDE uso e do final do recolhimento dos encargos de CDE decretos CDE conta CR levando a esse efeito de 7,47 aqui diferente dos outros processos aqui tem um impacto no transporte de energia bastante expressivo de 2,48% muito se deveu pelas novas tarifas TUST praticadas a partir de setembro mas também teve muita entrada de pontos de conexão isso fez com que aumentasse muito ali os gastos como a gente pode ver na rede básica ali foi de 213 milhões para 270 e na rede básica fronteira de 38 para 57 então esse aumento expressivo se deu pela entrada de novos pontos de conexão na aquisição de energia a gente tem essa variação apesar de ter um leve aumento no mercado a gente tem um impacto negativo muito pelo impacto da CCAR e isso se deve pelo término do 13º contrato de leilão de energia existente que tinha um mix bastante superior ao mix médio da empresa mas para atenuar um pouco esse efeito a gente tem um impacto grande de Itaipu muito pela variação da cotação do dólar no processo passado foi considerado um dólar de 3,71 e agora estamos considerando um dólar de 4,07 com relação a atualização da parcela Bela ela é de contrato novo então a atualização é feita pelo IPCA deduzido do fator X porém o fator X aqui na CE é negativo então isso amplia o efeito do IPCA isso faz com que o impacto no reajuste seja de 1,33% mas a participação da parcela B na receita não é tão elevada é 23% se considerar antes dos impostos que com relação aos componentes financeiros a gente tem os itens observados pela conta bandeiras a gente chega a um valor de 2 de 1,97% e aí considerando o valor que foi arrecadado pelas bandeiras e o que foi adiantado no risco hidrológico chegamos a um efeito de 3,08% negativo que atenua o efeito dos demais componentes financeiros externos à conta bandeiras que foram bastante elevados e o principal destaque aí é para servir de energia daqueles componentes que não estão nas contas bandeiras tem principalmente Itaipu o contrato bilateral que é um preço bastante superior ao mix médio então tivemos um efeito total dos componentes financeiros de 5,71% aqui temos a evolução da tarifa residencial B1 da CE nos últimos 10 anos a gente vê que o B1 variou 69,37% abaixo do IGPM que foi de 83,07% e do IPCA de 75,26% e a tarifa que será homologada aqui para a CE é de 515,07% que nesse próximo slide tem o ranking da tarifa B1 a tarifa homologada ano passado de 547 está caindo para 515 de modo que a tarifa da CE passe a ser a 43ª tarifa dentre as 53 distribuidoras por fim temos aqui a composição da tarifa o principal custo é a aquisição de energia 46% a parcela B 23% a partir do momento que a gente considera os tributos esse custo de distribuição cai para 15% o custo de energia 31% e os impostos passam a ser o maior componente das tarifas com 32,7% essa era a apresentação muito obrigado muito obrigado Francisco parabéns pela apresentação de forma muito didática apresentou os efeitos que levaram a esse reajuste negativo médio de 5,06% significativa significativa queda nas tarifas dos consumidores da CE que coloca ela com a 43ª tarifa dentre as 53 concessionárias do país uma das mais baratas e também destacando assim como no caso da Chesp é mais uma concessionária que considerando o horizonte de 10 anos as tarifas de energia estão abaixo dos índices inflacionários tanto o IGPM quanto o IPCA não vou passar novamente os efeitos que levaram a queda da tarifa vou passar direto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo voto pela emissão de resolução homologatória conforme o minuto anexa com vistas a homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CE a vigorar a partir de 22 de novembro de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,06% sendo menos 3,26 para os consumidores em alta tensão e menos 5,82% na média para os consumidores em baixa tensão fixar a TUSD e a TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CE CED estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão bom aqui mais um processo tarifário a gente consegue alcançar um resultado negativo que é importante para para a sociedade para os consumidores e isso em grande medida a exemplo dos outros processos é capitaneado por uma redução expressiva na parte dos encargos setoriais aqui no caso da CE encargo setorial está reduzindo 7,47% contribuindo com o total da parcela A que fique negativo de 5,95% então encargos setoriais são os movimentos que também fizeram o mesmo impacto nos processos anteriores a quitação do empréstimo de 2013 uma parcela que não precisa mais ser paga e a quitação antecipada da conta CR que nesse processo também alcança um patamar expressivo de 6% tivemos o curso de transmissão Francisco muito bem explicou tivemos dois movimentos para justificar esse aumento na transmissão da CE o aumento da transmissão geralmente é praticamente neutro é zero e alguma coisa que na CE alcançou um pouco mais de 2% em função da de se está acontecendo na área da empresa novos ativos de transmissão são novas conexões que passam a ser paga pela concessionária isso tem um benefício para o consumidor que melhora a qualidade do serviço prestado na concessão e tivemos também uma particularidade que foi a aplicação do processo tarifário das RAPs tiveram algumas RAPs que não tinham sido corrigidas em função da metodologia não está definida e agora com a definição da metodologia foi feita essa correção retroativa então os dois movimentos conjuntos o aumento de conexão e a atualização das RAPs então justificam esse aumento de 2% e 49% na transmissão no custo de energia mesmo com o aumento de dólar do dólar de Itaipu o aumento do dólar que impacta a parcela de Itaipu o custo de energia negativo e o fator determinante para ser negativo é o término dos contratos do 13º leilão de energia existente cujos preços estavam muito superiores ao mix da empresa com termos desse contrato a gente consegue então mesmo com o aumento também que foi significativo Francisco falou que de 3,71 passou para 4,07 a aplicação do dólar para os próximos 12 meses um aumento significativo mas mesmo assim a composição dos números nos permite um resultado negativo no custo de aquisição de energia então o processo tarifário dá menos 4,62% e aqui os financeiros mais uma vez como no exemplo das 3 que foram julgadas no dia de hoje que é o grande responsável por alterar o índice do IRT econômico e aqui a CVA de energia em processamento foi um aumento de 7,74% isso significa dizer que o valor arrecadado na tarifa no ano tarifário ficou 7,74% inferior ao que foi pago e agora está sendo repassada a conta para os 12 meses seguintes dessa parcela que ficou faltando para pagar o custo da geração pela CE mas o resultado global é o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é um resultado negativo e um resultado negativo significativo menos 5,06% mais algum comentário então em votação voto com o relator acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual da CE acompanha estadual distribuição de energia elétrica a vigorar a partir de 22 de novembro de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,06% sendo menos 3,26% para os consumidores em alta tensão e menos 5,82% para os consumidores em baixa tensão próximo processo item 4 processo 48500 2860 2019 91 proposta de abertura de consulta pública segunda fase da audiência pública número 33 de 2019 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta das regras de comercialização de energia elétrica versão 2020 diretora relatora Elisa Bastos Silva As regras aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação foram aprovadas na forma de 23 módulos por meio de três resoluções normativas quais sejam a 428 de 15 de março de 2011 456 de 18 de outubro de 2011 e 511 de 23 de outubro de 2012 Desde então alterações nessas regras inclusive com a criação de novos módulos foram promovidas por meio de uma série de outras resoluções normativas As regras aplicáveis ao CSCL com vigência a partir da contabilização das operações de compra e venda de energia referente ao mês de janeiro de 2020 constam do anexo 2 da resolução 832 e são denominadas regras de comercialização versão 2020 A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em 4 de junho de 2019 por meio da correspondência 696 encaminhou proposta de alterações aos módulos das regras de comercialização versão 2020 Em 24 de junho de 2019 o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado SRM por meio da nota técnica 82 de 1 de julho de 2019 discriminou as principais propostas de alteração encaminhadas pela CCE Além dos aprimoramentos propostos pela CCE a SRM por meio da citada nota técnica identificou a necessidade de aprimoramentos adicionais nos módulos Mecanismo de Venda de Excedentes e Encargo das Regras de Comercialização versão 2020 Em 31 de julho de 2019 por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 301 o MME estabeleceu o seguinte cronograma para entrada em operação do modelo DCEM A partir de 1º de janeiro de 2020 o modelo DCEM será utilizado para fins de programação da operação pelo ONS e a partir de 1º de janeiro de 2021 o modelo DCEM será utilizado para fins de formação do PLD a ser utilizado na contabilização e liquidação do mercado de curto prazo pela CCEM Em 20 de agosto de 2019 a diretoria colegiada da ANEL no âmbito da 30ª reunião pública ordinária decidiu por instaurar a audiência pública nº 33 em duas partes a primeira com o objetivo de colher subsídios e contribuições à elaboração de ato regulamentar para aprimoramento das regras de comercialização versão 2020 e a segunda para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da AP Em 26 de setembro de 2019 por meio do ofício 92 a SRG solicitou à CCE o encaminhamento à ANEL caso fossem necessários de eventuais ajustes e complementos às regras e procedimentos de comercialização para operacionalização do modelo DCEM conforme as diretrizes da portaria 301 Em 28 de outubro de 2019 por meio da carta 1286 a CCE encaminhou proposta de alterações das regras para adequação da portaria 301 com ajuste nos módulos comprometimento de usinas encargos consolidação de resultados e receita de venda de CCAR Em 14 de novembro de 2019 a SRM e a SRG por meio da nota técnica 129 encaminharam o processo à diretoria e recomendaram a instauração de uma nova fase da audiência pública 33 Assim as áreas técnicas sugeriram abertura de consulta pública em duas partes com o objetivo de colher subsídios e contribuições a elaboração de ato regulamentar para aprimoramento das regras que tratam da operacionalização do modelo DCEM versão 2020 considerando-se as minutas das novas versões dos módulos enviadas pela CCE As áreas técnicas recomendaram ainda que seja determinado a CCE que encaminhe durante a primeira parte da consulta pública novos módulos das regras e descritivo conceitual considerando as disposições da nota técnica 129 de forma que tais documentos estejam disponíveis na segunda parte da consulta pública para contribuição para contribuições de todos os interessados é o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9º da lei 3.848 de 2019 Bom eu solicitei uma apresentação técnica o Pedro vai realizar bom dia a todos vou apresentar a nossa proposta para essa segunda fase da audiência pública de regras 2020 peço perdão que eu vou acabar repetindo algumas coisas que a diretora Elisa falou nos fatos quando a CCE mandou a primeira versão para as regras 2020 ainda em maio ela já havia sinalizado que encaminharia uma complementação a depender da decisão que fosse tomada pela CEPAMP a respeito da implantação do modelo D100 para definição para estabelecimento da programação e da definição de preço logo após essa após a encaminhada da Cade da CCE a SRM elaborou uma nota técnica para abrir a primeira fase da audiência pública em 1º de julho de 2019 em 31 de julho de 2019 foi publicada a portaria 301 que estabeleceu o cronograma de implantação do modelo D100 e os aspectos que afetariam que poderiam afetar as regras de comercialização seria uma granularidade semi-horária de cálculo do CMO para a operação bem como a consideração das recessões de usinas termoelétricas no modelo que são as recessões de unit commitment que seriam operacionalizadas a partir de janeiro de 2020 agora logo após a publicação da portaria foi aberta a primeira fase da audiência pública de regras ainda sem a consideração da regra adaptada ao D100 que estava se iniciando a discussão de como seria a regra entre a ANE ou a ANE e a SCCE essa discussão ocorreu ali em agosto e setembro desse ano no final de setembro a SRG encaminhou a ONS e a CCE um ofício solicitando que eventuais ajustes necessários na regra de comercialização e nos procedimentos de rede em razão da implantação do modelo D100 levando em consideração as discussões que haviam sido feitas fossem encaminhadas para a agência basicamente a solicitação que havia sido feita considerando que o INS vai encaminhar as informações de titulação de despacho integralizada na hora e que deveria ser criado um novo encargo que seria o encargo de Ignite Commitment que se refere às restrições das usinas termoelétricas que elas podem ter tempo mínimo de operação tempo mínimo desligada tempo de rampa de subir de descida de tomada de carga uma série de restrições que estão sendo consideradas no modelo e em razão disso a usina pode estar despachada mas em alguns momentos ela está com o CVU dela ser acima do CMO e esse tipo de restrição vai se chamar de restrição por unit commitment então como a regra ainda não existe esse encargo na regra ele teria que ser criado em outubro agora de 2019 a CSE encaminhou a proposta de regra para a gente para a agência e trouxe uma proposta um pouco diferente que seria para efeito da contabilização considerar que o mérito seria a referência de preço para o mérito seria o PLD não mais o CMO calculado pela ONS então eu trouxe três situações para a gente entender melhor o que foi proposto pela CCE e qual é o encaminhamento que as áreas estão propondo aqui nessa situação tem o CVU da usina de 300 reais por megawatt hora um PLD de 250 abaixo do CVU e nesse exemplo a usina estaria o CMO é acima do CVU da usina na primeira meia hora e abaixo na segunda meia hora conforme a classificação do INS a gente supõe que essa usina seja despachada durante os dois semiperíodos durante as duas semihoras de acordo com a classificação do INS essa usina estaria no mérito na primeira meia hora e na segunda meia hora ela estaria em operação fora da ordem de mérito por diversos motivos conforme a classificação da CCE proposta para as regras essa usina nessa situação ela estaria fora do mérito nos dois em toda hora com o pagamento dela feita via encargo então na primeira meia hora o pagamento seria por um encargo de constrangido e na segunda meia hora como o PLD é maior do que o CMO está abaixo do PLD abaixo do CVU da usina o pagamento seria por encargos da forma que a regra atualmente contempla uma situação inversa em que o PLD é superior ao CVU da usina não teria nenhuma alteração nesses dois momentos porque no primeiro semperíodo a usina ia receber por tanomérito conforme a regra vigente e no segundo período não haveria encargos porque o PLD é maior do que o CVU da usina ele é suficiente para pagar a operação da usina via encargo um terceiro exemplo que seria considerando também que o PLD é maior que o CVU mas que a usina não gerou no segundo período a diferença da proposta da CCE seria que nesse segundo período em que a usina está desligada ela receberia constrangido com exceção de se houvesse uma restrição de unit commitment para essa usina agora em novembro a SRM e a SRG elaboraram uma nota técnica com a análise das regras encaminhadas para a CCE com uma proposta de abertura de uma nova fase para pedir regras 20 e a gente propõe algumas alterações na proposta de regra encaminhada para a CCE de tal forma que seja realizada o mínimo de alteração possível em relação a conceitos que atualmente estão vigentes essas alterações claves não vão guardar muita relação com a alteração de fato de acrônimos nas regras talvez essa alteração vai implicar em mais alteração de acrônimos nas regras mas vai implicar em menos alteração conceitual então a nossa proposta é que em todas essas situações que eu coloquei com PLD abaixo do CVU da usina PLD acima do CVU da usina e tanto ela estando em operação ou não estando em operação que a regra simplesmente faça adaptação do despacho horário para o despacho semi-horário para fazer a valoração dessa usina sem alterar quem seria o pagador dos montantes então nessa situação em que o PLD é inferior ao CVU da usina hoje já existe uma previsão de pagamento dessa diferença de valor entre o CVU e o PLD da usina quando a usina está no mérito mas o CVU não é suficiente para remunerar ela isso está previsto na resolução 658 de 2015 e outro ponto que difere da proposta da CCE em relação ao Constraindo-Off nossa proposta que continue a regra vigente que seria o Constraindo-Off seria pago quando há uma redução da geração da usina em relação à ordem de mérito do NS por alguma restrição energética ou elétrica sem alterar o conceito associado a isso é o que tinha para apresentar Obrigada Pedro Pedro fez uma aqui a gente está tratando de abertura de consulta pública Pedro tratou todos os aspectos vou aqui para o item 44 a partir da instrução técnica apresentada pela SRM e SRG concluo pela necessidade de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios à elaboração de ato regulamentar para aprovação dos módulos das regras que tratam da operacionalização do modelo DCEM instituída pela portaria MME 301 assim como a primeira fase da audiência pública realizada durante os meses de agosto a outubro essa fase de consulta pública deve ser composta por duas partes a primeira em que os agentes poderão encaminhar contribuições a respeito dos módulos encaminhados pela CCE considerando as observações dispostas nessa nota técnica e a segunda quando os agentes poderão encaminhar manifestações relativas às contribuições recebidas na primeira parte da CP destaco que a CCE deverá encaminhar durante a primeira parte da consulta pública os módulos ajustados conforme todas as observações realizadas e dispostas por meio da nota técnica 129 os quais poderão ser objeto de contribuição dos agentes na segunda parte da consulta pública sendo assim passo ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta o processo 48.500 0028 60 voto por instaurar consulta pública em duas partes a primeira com duração de 15 dias de 20 de novembro de 2019 a 14 de dezembro de 2019 em que os agentes poderão encaminhar contribuições a respeito dos módulos encaminhados pela CCE considerando as observações dispostas na nota técnica 129 a segunda com duração de 30 dias de 5 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020 quando os agentes poderão encaminhar as manifestações relativas às contribuições recebidas na primeira parte da referida consulta pública e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que encaminhe durante a primeira parte da consulta pública de que trata o item 1A novos módulos das regras e descritivo conceitual considerando as disposições da nota técnica 129 de forma que tais documentos estejam disponíveis até a abertura da segunda parte da consulta pública para contribuições de todos os interessados eu voto em discussão bom essa é uma audiência pública importante Pedro fez uma didática apresentação para todos então estudamos conforme a diretora Elisa relatora do processo contextualizou estamos dando seguimento a portaria do Ministério de Minas e Energia 301 que determina a utilização do modelo D100 para fins de programação da operação pelo ONS a partir de 1º de janeiro de 2020 isso atendendo a decisão tomada no âmbito do CEPAMP então logo a precificação horária vai ser usada para o despacho do ONS o CEPAMP no ano o CEPAMP deu essa fundamentou bem esse processo e a partir de 21 isso acontecerá também no PLD na CCE então nesse primeiro passo nós vamos para o despacho então temos que otimizar o despacho e o modelo D100 indicará o valor do custo marginal da operação por barramento em 48 intervalos semi-horário por dia bem como as usinas termoelétricas serão representadas com restrição da UC e isso é um avanço do modelo agora tem que ser feito com grande debate e a gente tem até que observar os prazos envolvidos que essa metodologia passa a vigorar a partir de 2020 então em votação acompanha a relator também acompanha a relator também acompanha a relator e proclama que a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública da segunda fase da audiência pública 33 de 2019 em duas partes a primeira com duração de 15 dias de 20 de novembro a 4 de dezembro em que os agentes poderão encaminhar contribuições a respeito dos módulos econômicos pela CCE considerando a observação disposta a nota técnica 129 conjunto SRM e SRG e a segunda com duração de 30 dias de 5 de dezembro a 3 de janeiro quando os agentes poderão encaminhar manifestações relativas das contribuições recebidas na primeira parte da referida consulta pública e determinar a CCE que encaminhe durante a primeira parte da consulta pública de que trata o item 1A novos modos das regras de descritivo conceitual considerando as disposições da nota técnica conjunta SRG e SRM 129 de maneira que tais documentos sejam disponíveis até a abertura da segunda parte da consulta pública para contribuições de todos os interessados próximo processo item 6 processo 48500 4649 2002 85 e processo 48500 3141 2015 64 pedido de medida cautelar interposto pela confluência energia SA com vistas à suspensão do início do suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR da pequena central hidrelétrica PCH confluência diretor relator Rodrigo Limpe nascimento informe que a pediu sustentação oral por meio da resolução autorizativa 61 de 2004 a ANEL autorizou a empresa confluência energia SA CESA a estabelecer isso como produtor independente de energia elétrica para exploração do potencial hidráulico denominado PCH confluência com 20 megawatts de potência instalada localizado no Rio Marrecas município de Prudentópolis estado do Paraná Conforme o cronograma de implantação constante no ato de outorga o início da operação comercial da usina deveria ocorrer até 1º de julho de 2007 mas o início das obras ainda dependia da apresentação da LI e aprovação do projeto básico da usina pela ANEL Com fundamento na nota 383 de 2009 a SCG atendeu a pedido da CESA e emitiu o despacho 3836 alterando o cronograma de implantação da usina passando o início da operação para 20 de fevereiro de 2012 por meio do despacho 112 de 20 de janeiro de 2015 a SCG aprovou a revisão do projeto básico da PCH confluência uma das alterações realizadas foi na potência instalada da usina que passou para 27 megawatts em 30 de abril de 2015 a PCH confluência comercializou 13,5 megawatts médios no leilão 03 de 2015 a menos 5 resultando na celebração dos CCARs com início de suprimento em 1º de janeiro de 2020 por meio do despacho 1434 de 31 de maio com fundamento na nota 354 a SCG formalizou a ampliação da potência instalada da PCH para 27 mega alterou o sistema de transmissão de interesse restrito e ajustou novamente o cronograma de implantação do empreendimento para entrada em operação comercial em 1º de janeiro de 2020 compatibilizando o disposto na outorga com as obrigações comerciais e contratuais decorrentes da comercialização de energia no leilão 03 com base no previsto na resolução 680 de 15 de setembro que estabeleceu as condições dos procedimentos para a recomposição do prazo de outorga de PCH sob a ége da resolução 395 o prazo de vigência da outorga foi acrescido de 2.450 dias passando a vigorar até 4 de novembro de 2040 em decorrência da suspensão das análises e emissão de licenças ambientais pelo IAP essa decisão foi substanciada na resolução 5981 de 2016 por intermédio da resolução 6024 foi declarada de utilidade pública em favor da CESA as áreas de terras necessárias à formação do reservatório ao acesso às estruturas e à área de preservação permanente da PCH confluência em 18 de abril por meio da resolução o prazo de vigência da outorga da usina foi novamente recomposto em 833 dias passando para 15 de fevereiro de 2043 em 4 de janeiro de 2018 a SFG lavrou o alto de infração 77 de 2017 aplicando multa de 197 mil reais por descumprimento do cronograma a confirmação dessa multa ainda depende de julgamento de recurso por meio da correspondência de 19 de março a CESA requeriu nova alteração de cronograma de implantação de empreendimentos complementando a documentação em 18 de junho 10 de agosto e 4 de outubro de 2018 nesse pedido a CESA indica como motivo do atraso a demora do INCRA em liberar as áreas necessárias à implantação da usina uma exigência do Instituto Ambiental do Paraná para emissão da licença de implantação foi solicitado pelo interessado reconhecimento desse atraso como excludente de responsabilidade para o deslocamento do início e fim do suprimento de energia elétrica previsto nos CCAR associados a PCH como o impedimento ainda não cessou a interessada não apresentou proposta de novo cronograma em 28 de setembro de 2018 foi expedido o memorando 282 solicitando o posicionamento da SRM acerca do pleito da interessada e seus possíveis rebatimentos em resposta a SRM apresentou expectativa de custo anual máximo no caso de postergação do início de suprimento de CCAR lastreados pela PCH confluência decorrente do leilão a menos 5 de 2015 no valor de 30 milhões em quem foi considerado o preço de liquidação de diferenças máximo de 505 reais por todo o período da análise em 25 de junho de 2019 a confluência energia impetrou o pedido de medida cautelar para suspender o início do suprimento de CCAR da PCH confluência previsto para 1º de janeiro de 2020 bem como todos os direitos e obrigações deles derivados até a decisão final de mérito sobre o pedido de alteração de cronograma com o excludente de responsabilidade em 1º de julho de 2019 mediante sorteio os processos foram distribuídos à minha relatoria para análise da cautelar em 17 de julho de 2019 representantes da interessada foram recebidos em reunião na mesma data foi protocolado o memorial sobre o assunto em 7 de agosto por meio do memorando 260 foi solicitada a manifestação da SCG que estava analisando o mérito da questão sobre a possibilidade de instruir o processo para deliberação direta do mérito em decisão a ser emitida pela diretoria em 15 de agosto a confluência energia apresentou informações atualizadas sobre o andamento das tratativas com o INCRA em 2 de setembro a SCG emitiu nota 648 por meio da qual esclareceu que não seria recomendável deliberar sobre o mérito da questão pois ainda não havia sido solucionada a questão envolvendo a liberação de terras no INCRA e não era possível avaliar a real extensão desse evento e o nexo de causalidade com o atraso da entrada em operação comercial da usina não obstante a SCG entendeu estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar e recomendou a suspensão do início do suprimento dos CCARs bem como todos os direitos e obrigações deles derivados até que seja possível a análise de mérito da questão em 1º de novembro representantes da interessada foram novamente recebidos em reunião é o relatório a sustentação oral será feita pelo senhor Guilherme Bajo procurador da confluência energia o senhor dispõe de 10 minutos bom dia senhora diretora Elisa senhor diretor geral senhor diretor fraim senhor relator diretor rodrigo limpe doutor marcelo escalante procurador geral em exercício senhor secretário geral senhoras e senhores antes de entrar no mérito da discussão que me traz aqui eu só queria fazer um registro primeiro parabenizar a diretoria e a ANEL porque não sei se o senhor sabe mas eu iniciei minha carreira mais de 20 22 anos atrás lá no Rio Grande do Sul e e lá só se falava lá a gente chama a Companhia Estadual de Energia Elétrica de CE aí eu vim para Brasília no Rio de Janeiro enfim nas discussões do setor elétrico todo mundo chama de C3E 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 por que o nome é C3E então eu queria cumprimentar a ANEL pela primeira vez eu vejo uma discussão de CE como deve ser chamado e não C3E e também cumprimento pela redução de 5% que todo gaúcho fica orgulhoso de reduzir a sua conta de energia então entrando nesse tema que me traz aqui nós estamos discutindo fundamentalmente um pedido cautelar e é cautelar por que nós não conseguimos ainda encerrar a discussão que envolve o INCRA nós temos um processo com o INCRA longo já um processo bastante complexo para a obtenção da licença ambiental de instalação no caso pelo IAP do Paraná e nós estamos discutindo com o INCRA há praticamente 10 anos mas muito mais intensamente depois da venda da energia no leilão no A-5 de 2015 nós estamos discutindo com o INCRA a assinatura de um contrato de concessão de direito real de uso de algumas áreas que serão afetadas com a PCH com fluência daí que a gente precisa dessa celebração com o INCRA desse contrato para poder utilizar aquelas áreas e construir a obra e realizar a obra e nós infelizmente não conseguimos ainda não por falta de diligência nossa não por falta de esforço nosso mas por um problema que eu diria que não é surpreendente por parte do INCRA nós tivemos há alguns anos atrás aqui uma discussão sobre uma outra PCH PCH Pedra Furada lá no estado de Pernambuco cujo relator na época era o atual nosso diretor geral em que o INCRA admitiu naquela ocasião não ter capacidade de pessoal e nem financeira para poder realizar as atividades que eram de sua responsabilidade e por uma dessas ironias do destino agora o INCRA confirma também documentalmente que não tinha capacidade nem de pessoal nem financeira para promover as suas atividades que são necessárias para que a gente possa realizar a obra então o que a gente pede aqui nesse nesse momento embora obviamente nós no processo principal a gente pede o reconhecimento desses eventos de responsabilidade do INCRA para a recomposição do prazo de cumprimento do CCAR a gente pede nesse momento que a gente não sofra as consequências do início do suprimento do CCAR que começam agora em janeiro de 2020 nós fizemos o nosso pedido original em 19 de março de 2018 como o diretor Rodrigo Limpe destacou no seu relatório e nós tivemos diversas reuniões com a área técnica com a SCG e embora haja de certa forma um reconhecimento da responsabilidade do INCRA inclusive foi formalizada na nota técnica que instruiu esse processo nós não temos a finalização do evento e eu concordo que uma decisão em aberto não é conveniente nem para a agência nem para o setor elétrico então a gente pediu nesse contexto a suspensão do contrato até que a gente consiga encerrar as tratativas com o INCRA estão muito próximas de serem concluídas tivemos reuniões semanais com o INCRA a procuradoria do INCRA já deu a anuência quanto ao contrato do direito real de uso mas ainda não tivemos a formalização do documento e posteriormente a liberação para a realização das obras então diante desse cenário a gente pede a essa diretoria que suspenda os contratos e a gente segue com a discussão no INCRA para que a gente resolva isso o quanto antes então agradeço a atenção dos senhores muito obrigado obrigado Bajo pela sustentação oral procuradoria que a concessão de medida cautelar pela ANEL encontra previsão no poder geral de cautela conferida à administração pública previsto no artigo 45 da lei 978499 aplicando-se subsidiariamente as disposições do código de processo civil e para o deferimento da medida é necessária a presença dos requisitos da verossimilhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação assim caso a diretoria considere que estão presentes os mencionados requisitos a procuradoria federal não vê óbice o deferimento da medida cautelar Obrigado a sustentação doutor Bádio ao procurador federal doutor Marcelo Escalante passar a leitura da fundamentação conforme o relatório apresentado o processo de implantação da PCH com fluência teve início há mais de 15 anos tendo sofrido atrasos os quais em parte estão relacionados ao licenciamento ambiental do empreendimento alguns períodos de atraso foram reconhecidos pela ANEL como excludentes de responsabilidade do empreendedor refletindo-se em alterações no cronograma de plantação da usina bem como imposto de irrigação do prazo final da outorga segundo a confluência energia dentre todas as questões ambientais a única pendência que impede a emissão da ALI pelo Instituto Ambiental do Paraná é a falta de manifestação favorável do INCRA para comprovação da dominialidade sobre imóveis que serão afetados pelo empreendimento correspondentes ao assento denominado Marrecas cronograma vigente do empreendimento aprovado por meio de despacho em 2016 possui os marcos descritos na tabela 1 nota-se que esse cronograma está defasado em mais de 3 anos tendo em vista que o primeiro marco obtenção da ALI ainda não foi cumprido alegando a excludente responsabilidade a interessada solicitou a alteração do cronograma e o deslocamento proporcional das obrigações de suprimento dos CCARs pelo período em que duraram essa pendência do INCRA a interessada procurou demonstrar diligência na condução do processo de licenciamento e no processo de cessão de uso de bens imóveis junto ao INCRA que se iniciou em 2009 a SCG analisou em detalhe a documentação apresentada com as diversas interações entre a CESA e o INCRA resumindo-as em um quadro na nota técnica 648 de 2019 o qual reproduzimos a seguir aqui não vou passar todas as trocas de correspondência e de documentação entre o INCRA e a empresa da análise apresentada pela SCG constata-se que as interações iniciais em 2009 já tratavam da possibilidade de permuta do imóvel ocupado assentamento do INCRA com outros imóveis porém entre os anos de 2010 e 2016 o processo tramitou internamente no INCRA sem comunicações formais da CESA com o INCRA houveram comunicações da CESA com o IAP em 2015 durante esse período de trâmite interno no INCRA a SCG destacou duas situações documentadas que denotam lentidão nas ações daquele órgão em 5 de setembro de 2016 a Procuradoria do INCRA emitiu a nota 54 na qual expôs como uma das razões para a demora na instrução do processo a escassez de servidores naquela Procuradoria em 20 de setembro de 2016 a divisão de projetos de assentamento do INCRA apresentou os esclarecimentos ao pedido de dirigências da Procuradoria e em 20 de junho de 2017 foi emitido pela Procuradoria do INCRA o despacho de saneamento do processo barra providências em que se registrou pendências de responsabilidade do INCRA que já haviam sido reportadas anteriormente para a conclusão do procedimento exemplo de tais pendências era a necessidade de apresentação de declaração de inexigibilidade de licitação emissão de laudo de vistoria e avaliação além de documento de concordância dos assentados os contatos da interessada com o INCRA foram retomados em janeiro de 2017 sendo que em setembro daquele ano a CESA solicitou ao INCRA a emissão de certidão sobre o andamento do processo ressaltando os prazos que possuía para implantação da PCH e o início do suprimento contratual em razão da participação em certame regulado além da dependência da conclusão do processo no INCRA para a emissão da RI pelo IAP e consequentemente para o início das obras da usina a certidão foi encaminhada a interessada em 31 de janeiro de 2018 em relação às dirigências a partir de 2017 a CESA apresentou a SCG uma série de meios trocados com a procuradora do INCRA além de atas de reunião entre esses documentos consta a carta número 790 de 3 de julho no qual a procuradoria informou a divisão de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA que para a concessão de direito real de uso das áreas era necessário georreferenciamento prévio do projeto de assentamento marrecas providência para a qual o INCRA não dispunha de recursos orçamentários diante de tais fatos a CESA argumentou que ao longo do processo de licenciamento tem evidado esforços para obter a formalização pelo INCRA dos atos necessários à expedição da LI contudo não obstante seus esforços alegou que a falta de estrutura e a insuficiência de recursos materiais e humanos daquela autarquia tem afetado gravemente o andamento processual conforme relatado parte dos argumentos apresentados pela CESA já estavam presentes no recurso da interessada em face do alto de infração 77 lavrada em 23 de outubro de 17 ainda que naquele momento houvesse expectativa da empresa de que a solução para a questão fundiária envolvendo as áreas do INCRA ocorresse em menor prazo especificamente acerca dessa questão a SFG não acatou as alegações recursais da análise do pedido manifestando que apesar das negociações da interessada com o INCRA a atuação se dera de forma intempestiva pois até agosto de 16 todas as questões que antecedem a implantação do empreendimento deveriam estar concluídas adicionalmente cabe destacar que a questão fundiária não foi a única pendência constatada pela fiscalização na época pois também foram verificadas as pendências na comprovação de solução do arranjo financeiro do projeto os documentos relacionados à fiscalização da SFG constam no processo 485005531 o qual após análise pela SFG do recurso da confluência foi distribuído à diretoria na instrução do processo a Procuradoria Federal junto ao Anel se manifestou por meio do parecer 82 opinando pela manutenção da penalidade mas recomendou que a deliberação do recurso contra o auto de infração se possível ocorresse em conjunto completo de reconhecimento de excludente responsabilidade que está em análise pela SCG em outro processo devido serem questões relacionadas com isso não houve avanço no processo de fiscalização ainda que não tenha sido formalizada sua suspensão após analisar a documentação mais recente apresentada pela empresa a SCG emitiu posicionamento favorável à concessão da cautelar conforme consta na nota 648 de 2019 aqui só pegar alguns trechos que em relação ao processo que tramita no INCRA observa-se que a interessada apresentou as informações dos documentos requeridos pelo órgão e participou do processo com proposição de alternativas presença em reuniões e disponibilidade de recursos um pouco mais à frente também constata as dificuldades no trâmite processual aí destacou as dificuldades indicando as medidas como de responsabilidade do INCRA assim há indícios de ausência de responsabilidade do empreendedor pela não emissão da LI a partir de 20 de dezembro 2017 e pelo nexo de causalidade entre a não resolução da questão fundiária e o atraso na entrada de operação essa consta na nota da SCG destacando que são indícios ocorre que como a conclusão do processo do INCRA ainda não foi resolvida implicando atraso na emissão do licenciamento ambiental não é possível avaliar a real extensão desse evento e o nexo de causalidade com o atraso da entrada em operação comercial da usina aqui ainda sobre a questão dos indícios entende-se a SCG que o requisito da fumaça do bom direito está presente no pleito de medida cautelar entende-se também no pedido de medida cautelar o requisito perigo da demora em suma agora já passando para voltando para o voto a SCG destacou que a CESA sempre que solicitado apresentou as informações dos documentos solicitados pelo INCRA visando a obtenção dos documentos necessários ao licenciamento ambiental demonstrando proatividade especialmente a partir de 2017 quando participou do processo com proposição de alternativas presença em reuniões e disponibilidade de recursos além disso a SCG lembrou as dificuldades no trâmite processual do INCRA manifestado nos autos do processo em algumas ocasiões conforme já citado neste voto e a nota da SCG transcreve essa correspondência do INCRA assim entendeu a SCG que há indícios de ausência de responsabilidade do empreendedor ao menos a partir de 20 de dezembro de 2017 data a partir da qual a única pendência junto ao IAP era a documentação sobre os imóveis vinculados ao INCRA a superintendência também avaliou haver nexo de causalidade entre a não resolução da questão e o atraso na entrada em operação comercial da usina em razão da impossibilidade de se iniciar das obras como a conclusão do processo do INCRA ainda não foi resolvida implicando atraso na emissão de licenciamento ambiental a SCG entendeu não ser possível avaliar a real extensão do evento e por isso não concluiu a avaliação do mérito do pleito de alteração de cronograma pela CESA sem prejuízo a SCG considerou estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de medida cautelar e recomendou à diretoria a suspensão do início do suprimento do CCAR da PCH com fluência bem como os direitos e obrigações dele derivados até que seja possível a análise do mérito da questão em análise da questão destaque-se que o cumprimento do cronograma de implantação é responsabilidade exclusiva do empreendedor e faz parte dos riscos que são por ele assumidos ao pleitear a obter autorização inclusive quanto a obtenção do respectivo licenciamento ambiental essa é a atribuição inerente ao papel que o agente desempenha no setor elétrico quando autorizado como produtor independente de energia a isenção de responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que fatos externos à conduta do agente geram a impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto como quando configuram as hipóteses de caso fortuito força maior ou ato de terceiro no caso poder público ainda para que seja reconhecido excludente responsabilidade é necessário isso conforme previsto na lei 13.360 a existência de nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação comercial ou seja não deve haver dúvida de que a demora do INCRA na resolução da questão fundiária seja a causa direta para o atraso na implantação da PCH confluência mesmo que a SFG tenha questionado a tempestividade das ações da CESA para a solução da questão fundiária bem como o atendimento a outros requisitos como os relativos ao equacionamento financeiro do projeto corroboro com a manifestação da SCG pois ao menos desde janeiro de 2017 a empresa tem buscado atuar ativamente buscando as soluções junto ao INCRA tendo ficado comprovado que o órgão teve dificuldades em dar andamento ao processo de cessão das terras apresentando demora além do razoável para viabilizar a solução sendo essa uma das causas principais do atraso observado dessa forma entendo ser adequado considerar presente o requisito da fumaça do bom direito isto é a plausibilidade da tese alegada pela interessada de que o problema na liberação de terras do INCRA impediu a implantação e o início da operação comercial da PCH confluência quanto ao requisito perigo da demora perigo na demora caracterizado por um dano iminente e irreparável como ainda não há previsão da data de término do impedimento relacionado ao uso das áreas do INCRA e com a proximidade da data de início do suprimento do CCAR 1º de janeiro de 2020 a não concessão de cautelar implicaria em ônus adicionais a CESA relativa às compensações penalidades contratuais podendo acarretar no limite a resolução de CCAR situação que seria de difícil reparação posterior em caso de confirmação do excludente responsabilidade por outro lado em caso de não confirmação do excludente os impactos aos compradores de energia lastreada pela PCH confluência deverão ser reparados dessa forma entende-se presentes ambos os requisitos necessários para a concessão da cautelar sem prejuízo ressalva-se que para análise do mérito da questão ainda a instrução na SCG faça necessária uma investigação mais aprofundada essa investigação que deve ser realizada no âmbito da iniciativa de gestão de implantação de empreendimento de geração conjuntamente pela SCG e SFG deve avaliar a diligência do agente na relação com o INCRA não só no período mais recente mas desde o período que antecedeu o leilão quando a CESA já possuía obrigações atinentes à outorga adicionalmente deve ser avaliado se eventualmente as dificuldades demonstradas sinalizam possível inviabilidade ambiental para o empreendimento uma vez que as interações para a liberação das terras do INCRA já completaram 10 anos sem grandes avanços também devem ser analisadas outras providências tomadas pelo agente para a implantação do empreendimento além das questões fundiárias e ambientais tais como as ações realizadas para a viabilização econômico-financeira uma das falhas apontadas pela SFG na fiscalização realizada diante dessas ressalvas propõe-se que a suspensão cautelar do início do suprimento CCAR da PCH com fluência seja realizado por um período determinado limitado a 8 meses com relação a data atualmente em vigor entende-se que esse tempo deve ser suficiente para que a CESA equacione no menor prazo possível as questões fundiárias pendentes junto ao INCRA obtenha licença de instalação e comunique a ANEL uma estimativa do tempo de atraso que entende que deva ser considerado para fim de excludente e que a SCG e a SFG aprofundem a investigação e instruam um processo para deliberação pela diretoria em primeira instância sobre o mérito do pedido de alteração de cronograma de implantação da PCH assim propõe-se que fique cautelarmente suspensa as obrigações de início de suprimento dos referidos de SCAR até 1º de setembro de 2020 ou até a conclusão da deliberação ou até a deliberação em primeira instância sobre o mérito do excludente responsabilidade e pleiteado o que ocorrer primeiro espera-se que dentro deste prazo as pendências hoje existentes para implantação do empreendimento estejam resolvidas sendo possível estimar com maior precisão a data de entrada em operação comercial da usina passando portanto ao dispositivo diante do exposto que consta dos processos voto por conhecer e no mérito dar provimento parcial ao pedido de medida cautelar interposto pela confluência energia no sentido de suspender por prazo limitado o início de suprimento do CCAR da PCH confluência até 1º de setembro de 2020 ou até a deliberação em primeira instância sobre o mérito do pedido de alteração do cronograma da PCH confluência o que ocorrer primeiro determinar a SCG e a SFG sob coordenação da primeira que realizem análise sobre o mérito de pedido de alteração de cronograma com reconhecimento excludente responsabilidade apresentado pela interessada no âmbito da iniciativa da gestão da implantação de empreendimentos de geração no caso essa medida que já está sendo conduzida pela SCG o dispositivo foi no sentido de envolver também a SFG é o voto senhores em discussão algumas algumas dúvidas aqui é estou limpo a gente está com com está no item 23 a gente tem um cronograma inicial a priori que esse é o cronograma constado aqui no voto em que pese a gente já está falando em 1º de janeiro mas a gente tem um cronograma inicial da primeira unidade em 29 de 8 de 19 o que a priori já está deslocado para 20 agora quando a gente desloca ainda mais a gente está falando de contratos na CCR e a gente está falando em algo aqui estimado pela SRM óbvio que num PLD numa casa um pouco alta na casa de 30 milhões eu vou inverter doutor Escalante eu vou inverter a lógica se nós entendermos que o julgamento após a excludente ela não se aplica a chance de enxergar isso aqui é quase que impossível a penalidade constando aqui doutor Limpe a inversão da decisão por outro lado em caso de não conformidade da excludente os impactos aos compradores de energia lastreado pela PCA deverão ser reparados é a mesma coisa que uma medida inócua a depender do tempo que a gente julgar essa excludente a gente está falando em valores de uma PCH que nem saiu do chão ainda então se nós julgarmos essa excludente a posteriori o que nós teremos aqui nós já estamos com mais de três anos de atraso a gente está falando se os números da SRM se conformarem a gente vai estar falando em mais de 100 milhões de ressarcimento então se a gente inverter a lógica do raciocínio ele não se aplica e se a gente for para o item 43 a gente observa o seguinte é perdão 41 mesmo que a SFG tenha questionado a tempestividade das ações da CESA para a solução da questão infundiária o que já existe um outro processo dando uma manutenção de penalidade pelas excludentes uma manutenção conferida pelo parecer da procuradoria bem como atendimento a outros requisitos como os relativos ao equacionamento financeiro do projeto algo que é muito mais importante ainda corrobora com a manifestação da ação da SCG pois ao menos desde janeiro de 17 é que a gente consegue enxergar que a empresa passou a atuar ativamente buscando soluções junto ao INCA tendo ficado comprovado que o órgão teve dificuldade em dar andamento e aí eu não entendi doutor o que que seria só esse assentamento marrecas que está travando ali e ela essa trava está sendo relacionada a o que? desapropriação? Aí a gente teria que saber se o condão disso acesso ao canteiro de obras se é área de alagamento se é área de canteiro de obra não se aplica em área de assentamento do INCRA ela tem a dupla mas não tem acesso aí precisa de uma área do INCRA aí é que é a questão a gente era consabido já isso o meu raciocínio é inverso hoje a gente tem dois processos um da SFG e outro um que está no âmbito da SCG o da SFG já está claro o que não está retirando a excludente o da SCG está a priori diante do que se coloca nos autos há um sentimento que pode ter sim amanhã um excludente só que isso tem um condão de a gente se nós se nós deixarmos e dermos a cautelar e lá na frente essa cautelar não se confirmar nós estaremos com um problema muito grande muito grande no colo deixando todas as distribuidoras que aqui foram contratadas com esse prejuízo na mão então assim e aí com possibilidade de reversão quase que impossível no meu entender só essa ponderação só assim eu entendo que a excludente do vendedor ela não necessariamente expõe o comprador ao PLD mensalmente tem que ser feita uma análise de recurso requisito então assim acho que a gente tem que ter um pouco de cautela em é doutora Elisa é que na verdade é o seguinte a falta de lastro desses contratos expõe essas empresas ao PLD é o que nós temos elas estão contratadas elas vão estar expostas se o PLD tiver igual a SRM está exatamente se porventura os cálculos da SRM que seja uma média não mas só um pouco de informação porque essa estimativa seria o impacto máximo que seria PLD de 500 de teto 505 reais em todos os submercados todas as semanas do ano por isso que eu estou colocando se se SRM tiver com cálculo próximo aí de que a gente pense a metade disso o preço do contrato é 245 reais o preço do contrato atualizado qualquer valor acima desse valor a distribuidora teria que arcar com uma diferença abaixo seria até um não seria um prejuízo para os consumidores a gente está a gente está jogando ao tempo e estimando né então o raciocínio que a gente tem é mais esse e saber se tem o condão de permitir a excludente essa questão do INCRA essa essa é a a grande questão se ao analisar então eu penso doutor Limpe e aí não se não há mais se a gente esperar a questão do INCRA tomar a decisão para dizer se isso é causa de excludente ou não não tem lógica é por isso que eu propus travar em oito meses eu não não dei a cautelar indefinidamente como foi solicitado que seria até a conclusão do mérito pode chegar eu travar eu sugiro porque novamente eu volto a dizer o fato do desfecho final do INCRA não nos impede de julgar o mérito se está provado nos autos que o INCRA não pode não conseguiu entregar isso em tempo hábil e se ficou comprovado nos autos que a culpa é a única exclusiva do INCRA ou se tem alguma culpa concorrente junto com que também a SFG já analisou modular tem que ver isso aí para mim não é questão para esperar a decisão do INCRA eu não consigo até porque o que levaria ao final da decisão é porque eu entendi a posição da SCG e concordo que é complicado deliberar sobre a excludente responsabilidade de um período sendo que esse período não se encerrou ainda sim mas aí se a gente vai julgar a gente já tem mérito e aquilo tem extensão é que nem você não dá um cheque em branco você toma uma decisão hoje igual nos outros casos que nós já julgamos você não dá um cheque em branco mas a questão toda é hoje nós temos confiança foi analisado se esse ponto ele é causa de exclusão de excludente foi analisado de forma cautelar de que existem indícios de que isso tem impactado não foi definido que teve o nexo de causalidade entre o atraso do INCRA e atraso na entrada em operação do empreendimento existem indícios essa é a análise final do mérito que está sendo conduzida pela SCG e que eu coloquei porque também deve ser envolvida a SFG tem um outro ponto que a análise da SFG a auto de infração foi de 2017 se não me engano no início esse período de 2017 para cá a SFG ainda não analisou também que é o que foi analisado pela SCG por isso que eu acho que é importante que essa análise seja feita em conjunto pelos dois pelas duas superintendências se eu estou dependendo da conversa que duas perguntas têm que ser respondidas primeiro essa questão do INCRA é motivo de excludente responsabilidade você está colocando também se for comprovado que o INCRA de fato não está paramentado e não deu cabo a instrução do processo no tempo adequado isso é excludente responsabilidade primeira pergunta ser respondida e a segunda é olhar os autos de fato avaliar a conduta do empreendedor a conduta do INCRA e avaliar se a primeira resposta for sim avaliar se de fato pode se caracterizar como excludente responsabilidade não é isso? é isso e o que você está entendendo é que o relator está pedindo o prazo para justamente fazer essa avaliação e dar a resposta a essas duas perguntas é que entendemos que não temos elementos ainda dado que a pendência não foi resolvida para definir a questão do mérito até o presente momento aí cautelarmente estamos propondo suspender os efeitos do CCAR até a análise da conclusão ou até que se resolva a pendência do INCRA limitando até com a preocupação de essa discussão se estender por mais diversos anos o que poderia inclusive resultar numa inviabilidade ambiental do empreendimento propomos limitar em oito meses exato porque quando a gente está tratando e aí eu tenho eu tenho todo um entendimento muito liberal quando a gente está de mercado livre quando a gente não está num ambiente regulado e contratado a gente essa casa tem tido uma uma vertente uma posição muito liberal no sentido de que a gente não está aqui para botar pedras no caminho dos empreendedores quando essas PCHs estão descontratadas agora quando a gente tem contratos no CCAR a coisa já é um pouco mais rígida tem que ser rígida porque a gente está falando em contratos em que expõe um outro lado há uma obrigação de entrega e há aquele que já deixou de contratar porque aqui já foi contratado então só só esse ponto que eu aqui a gente está discutindo a medida cautelar e não não o mérito né então acredito que são são questões que a gente consegue de fato separar análise né não vejo que essa medida cautelar ela tenha o condão de causar um dano irreversível ao ACR então não vejo dificuldade a gente analisa doutora Elisa se porventura a excludente não for confirmada e a depender da extensão do prejuízo se teria lógica inverter e se verdadeiramente a gente conseguiria êxito com relação àqueles que estão no mercado regulado de obterem caso venham a ter o prejuízo porque tudo está relacionado a PLD a gente está considerando no caso dessa excludente não ser confirmada não se realizar e aqui no pedido de medida cautelar pelo que eu pude compreender foi identificado sim o período da demora né a fumaça do bom direito então não vejo prejuízos o período da demora parece muito claro a questão mais é a fumaça do bom direito o período da demora para o agente é muito claro para o consumidor também ele tem que ser enxergado dos dois lados isso aí tem que ver mas para o pedido do agente é muito claro o perigo da demora e ter o contrato depende porque o risco que ele está exposto a um contrato de 241 versus consumidor o perigo para ele é o mesmo do consumidor exatamente pode até ser de ganhar mas ele tem punições contratuais sim aí aí perfeito mas que a priori não rege no ambiente do perigo porque já são condições contratuais você fala o seguinte é saber que esse processo é de longa data desde 2009 ele participou de um leilão em 2015 ganhou um leilão em 2015 quando ele participou desse leilão essa questão do INCRA já existia já estava matriculada já sabendo dessa questão do INCRA a pergunta é justamente só tem uma solução para isso a gente conseguir resolver o mérito no menor prazo possível acho que podia fazer uma força tarefa SFG SCG até em função da preocupação que o diretor Efraim coloca e compreendo que você faz o argumento inverso que caso se constate lá na frente que não faria jus a a essa excludente então ou seja as condições que a gente vai ter que ressarcir as empresas talvez não tenha capacidade para tanto considerando que o empreendimento saiu do papel então para a gente minimizar esse cenário a gente precisa resolver esse mérito no menor prazo possível para chegar ao menor prazo possível de duração do contrato o período da cautelar de oito meses também não necessariamente os oito meses é porque o perigo e a fumaça estão o que o que me incomoda um pouco é a gente se a gente entende que os requisitos para medida cautelar eles estão postos é correto a gente adiantar uma análise de mérito na possibilidade de ocorrência essa é uma questão mas a questão é outra doutora Elisa quando a gente está com contratos com CCR com previsão de entrada agora em janeiro tem um outro lado esperando tem um outro lado que vai ficar exposto então o que a gente está dizendo aqui sete meses para uma análise de um contrato que tem um CCR para entrada agora em em janeiro para analisar coisas que já estão postas no processo seria uma medida extrapolada ao tempo essa 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 é a medida que a gente tem que ter a gente está falando de um contrato que vai entrar agora aliás já deveria ter entrado mas ele está entrando agora só uma curiosidade o contrato é janeiro janeiro de 20 primeiro de 20 o empreendedor conseguiu descontratar essa energia ao longo de 20 pelos mecanismos que a agência oferece participou do MCSD não participou de nenhum mecanismo era uma saída para o empreendedor buscar descontratar essa energia no MCSD lembro que nos julgamentos que nós demos excludentes esse era um ponto crucial para a concessão das cautelares até porque estamos no cenário sobre contratação e há interesse não sei qual rol distribuidor esse preço 245 é de outubro de 2018 que foi quando a SRM calculou se pegarmos hoje ainda sobe mais um pouquinho o valor de venda do contrato é só tem uma saída enfrentar logo esse mérito no quanto antes no menor prazo possível a gente tem que lembrar também que os mecanismos de descontratação eles privilegiam aqueles contratos mais caros então não necessariamente ele não descontratou por falta de alguma iniciativa mas aqui a gente olha a tentativa essa análise a gente também está falando de uma sobrecontratação de uma PCH não mas todos os nossos julgamentos é todos os nossos aí o que torna mais fácil ainda a descontratação então todos os nossos julgamentos a gente sempre analisou também a questão bem levantada pelo doutor André a questão da tentativa de se descontratar na MCSD o que já é sempre revisto nos nossos julgamentos Tubar a gente está num debate entre os diretores só se você quiser trazer algum ponto para esclarecimento não é um momento de debate com a parte é um esclarecimento de fato pois não é que de fato a gente anda também procurando as distribuidoras para reduzir descontratar com base na 711 não no MCSD de energia nova eu não sei se a CCE abriu produto de MCSD de energia nova para 2020 então de qualquer maneira com base na 711 a gente tem procurado sim não apenas contar com uma medida cautelar aqui mas também buscar uma negociação de prazo com as distribuidoras qual é a diferença é que nem todas as distribuidoras estão na mesma exata situação uma decisão aqui da diretoria seria muito mais digamos assim uniformemente tratada no âmbito desses contratos obrigado pelo desprezimento lembrando que a 711 foi alterada mas para impedimentos que ainda não entraram em operação ainda é possível fazer essa descontratação vamos relembrar aqui o caso da Capão o caso da Capão alto a SCG teve o posicionamento inverso o agente precisava de uma liberação do Congresso Nacional porque ela estava instalada numa reserva particular de patrimônio natural uma RPPN e foram solicitadas seguidas prorrogações de cronograma de implantação não acatadas pela agência o que levou a gente a pedir a revogação o que foi acatado pela diretoria embora seja possível ser subentida as sanções de execução de garantia isso está lá no processo 48.500.2378.10 e aí doutora Elisa se porventura a questão do INCRA cair caiu toda a plausibilidade jurídica do pedido esse é um ponto que a gente mas enfim já 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 discutimos demais já bom vamos aqui vamos lá a gente precisa resolver isso no menor prazo possível eu acho que talvez pudesse avaliar a sensibilidade do relator se a gente diminuir o prazo aqui da cautelar em vez de ir até setembro e assim tem que botar seis meses não tem problema não bota até não é possível que entre janeiro fevereiro e março será que essas áreas não resolvem isso qual foi a motivação desse tempo colocado aqui não foi justamente fazer um para não deixar ele em aberto que era a preocupação do diretor Efraim que pode demorar anos não pensar um prazo que seria o prazo suficiente para termos uma sensibilidade do avanço na negociação com o INCRA e também para a instrução do processo pelas áreas mas não tenho nenhuma porque eu acho que quer me parecer até pelo histórico do processo que nesses seis meses não vai resolver a questão com o INCRA então o que a gente precisa saber é se isso é objeto de excludente responsabilidade ou não partindo do preço e caracterizar a diligência do empreendedor com o INCRA se tiver caracterizado então as áreas de fiscalização e SCG na gestão do contrato poderão caracterizar e segunda resposta é vamos lá a questão do INCRA é motivo de excludente ou não poderia envolver uma análise jurídica com a procuradoria se entender que sim tem um tratamento se entender que não é outro tratamento será que a gente não consegue resolver isso até março então dezembro janeiro fevereiro em março quatro meses e aí mitiga um pouco a preocupação do diretor Efraim de deixar estender demais no tempo e o agente não cumpriu os contratos e aí também é uma oportunidade para o empreendedor correr atrás e aplicar 711 então o cenário quer me parecer favorável aqui eu coloquei oito meses ou até a conclusão se a conclusão for terminada exagerando claro que não vai ser mas daqui a duas semanas sendo no sentido de negar já que iria cautelar automaticamente o prazo é nosso o prazo nosso de análise até primeiro de setembro ou até a deliberação em primeira instância sobre o mérito pedido de alteração do cronograma mas o cronograma ele não vai não vai conseguir ser julgado então também para você alterar o cronograma é o mérito da excludente responsabilidade até a deliberação da primeira instância sobre o mérito pedido de alteração do cronograma que ocorre primeiro para alterar o cronograma de um empreendimento a gente não pode ter dúvidas ambiental e do INCRA então o cronograma não tem como ser julgado porque desde 2017 não resolveu eu não tenho a menor esperança que até setembro de 20 vai ser resolvido não concordo então acho que a gente tem que substituir aqui sobre o mérito do pedido de excludente responsabilidade é aí sim sobre analisar o mérito da excludente então ficaria assim ou a teledeliberação em primeira instância sobre o mérito do pedido de excludente responsabilidade da PCH confluência e o período de 8 meses se quiserem reduzir também não tem nenhum óbice porque não tem um prazo critério objetivo para isso é importante esse critério objetivo excludente responsabilidade ou uma determinada data com essa entenda a preocupação também do diretor que é que se isso não se reverta o estrago já está causado que não vai ser possível ser remediado pelo empreendedor a dívida com mercado regulado de limitar o prazo para não atender totalmente o preito que era para até a conclusão até o novo cronograma que só pode ser avaliado quando da decisão final pelo INCRA então substituímos ou até a deliberação em primeira instância sobre o mérito do pedido de excludente responsabilidade da PCH confluência o que ocorrer primeiro ok acho que podemos encaminhar dessa forma então não tem problema não então submeter em votação voto com o relator vou pedir vista do processo vou analisar essa questão do INCRA e me comprometo em trazer o mais rápido possível o colegial ok então vista do diretor Efraim próximo item item 7 processo 48 500 0 0 43 47 2019 35 requerimento administrativo interposto pela Serra de Biataba transmissora de energia CA com vistas a antecipação da entrada em operação comercial dos setores 500 barra 230 KV da subestação Acaraú 3 e da linha de transmissão Acaraú 2 traça Acaraú 3 com 230 KV C1 e C2 CD diretora relatora Elisa Bastos Silva o contrato de concessão de transmissão número 2 celebrado em 8 de março de 2018 regula a concessão de serviço público de transmissão referente às instalações de transmissão nos estados do Piauí e Ceará em 31 de novembro de 2018 a Serra de Ibiapaba transmissora de energia SA CIT por intermédio de carta operador nacional do sistema elétrico solicitou antecipação da entrada em operação comercial dos setores 500 barra 230 KV da subestação Acaraú 3 e da linha de transmissão Acaraú 2 Acaraú 3 com 230 KV circuito 1 e 2 e circuito duplo para janeiro de 2020 tais instalações constavam com data de necessidade para a entrada em operação em janeiro de 2021 nos termos do contrato de concessão da transmissora conforme o planejamento setorial Com relação ao pleito inicial o ONS por carta em 26 de dezembro de 2018 se manifestou concordando com a antecipação da entrada comercial para janeiro de 2020 Por intermédio de expediente de 11 de junho de 2019 a CIT requereu à ANEL antecipação da data de necessidade contratual para fevereiro de 2020 Acerca do requerimento da CIT a SCT em 3 de julho de 2019 solicitou à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético SPE do Ministério de Minas e Energia manifestação quanto à confirmação de haver benefício sistêmico e à conveniência de tal antecipação na forma proposta Por meio de ofício de 18 de julho de 2019 a SPE do Ministério de Minas e Energia respondeu à consulta da SCT com a confirmação do benefício sistêmico da antecipação pleiteada desde compatibilizada com as obras da subestação 500KV a CARAU-3 objeto do contrato de concessão de transmissão número 9 da ARGO transmissão de energia alinhada ao entendimento do ANS tendo posse dos argumentos das partes a SCT por meio da nota técnica 604 de 6 de setembro de 2019 recomendou a aprovação do pleito da CIT isto é aprovar a antecipação da entrada em operação comercial dos setores 500 barra 230KV da subestação ACARA-U3 e da linha de transmissão ACARA-U2 e ACARA-U3 para fevereiro de 2020 por meio da 36ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído posteriormente a solicitação de distribuição em 12 de setembro de 2019 por intermédio de expediente endereçado a SCT a CIT prevendo a possibilidade de adiantar ainda mais a operação comercial dos empreendimentos solicitou que a data de necessidade seja antecipada em mais um mês para janeiro de 2020 a SCT diante da nova proposta de antecipação da entrada em operação da referida linha de transmissão reiterou a solicitação à SPE de manifestação quanto ao benefício sistêmico e conveniência de tal antecipação na forma proposta por meio do ofício de 19 de setembro de 2019 em 27 de setembro de 2019 por ofício o MMS manifestou favoralmente a nova data de antecipação janeiro de 2020 mediante nota técnica 695 de 10 de outubro de 2019 em complemento à nota técnica 604 a SCT recomendou aprovar a antecipação da entrada em operação comercial dos setores 500 barra 230 KV da subestação Acaraú 3 e da linha de transmissão Acaraú 2 Acaraú 3 para janeiro de 2020 É o relatório Procuradoria Que a antecipação da entrada em operação comercial do empreendimento possui previsão no contrato de concessão tendo a área técnica apontado benefícios sistêmicos ao setor razão pela qual a Procuradoria opina pela possibilidade jurídica do deferimento do pedido Trata-se de solicitação de antecipação da entrada em operação comercial de ativo de transmissão para a data anterior à data de necessidade prevista no contrato de concessão O contrato de concessão número 2 estabelece na cláusula segunda que suas instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial em 9 de março de 2023 No entanto é prerrogativa da concessionária antecipação desta data fazendo jus à receita anual permitida referente ao empreendimento energizado antecipadamente como definido na oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato É de se observar também que o instrumento propõe para que os setores 500 bar 230 KV da subestação Acaraú 3 e da linha de transmissão Acaraú 2 Acaraú 3 fique estabelecida a data de necessidade de janeiro de 2021 ou seja qualquer antecipação que aconteça entre essa data e a data contratual para operação comercial que seria março de 2032 estaria anuída previamente nos termos do contrato O pleito da CIT é que o início de operação comercial das instalações em questão seja antecipado para janeiro de 2020 isto é um ano antes da entrada um ano antes da data de necessidade prevista no contrato de concessão outro sim a oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato prevê que para estes casos em que a data estimada para entrada em operação comercial seja anterior à data de necessidade estabelecida a transmissora deverá requerer a ANEL a antecipação da data de necessidade estabelecida no contrato com uma antecedência mínima de dois meses da data estimada para entrada em operação comercial das instalações de transmissão verifica-se portanto que o pleito está dentro do prazo estipulado pelo contrato haja vista que o pleito inicial é de junho de 2019 retificando por expediente retificado por expediente de setembro de 2019 o ENS se manifestou favoravelmente ao pedido da CIT alegando que a antecipação pleiteada da CIT proporciona benefícios sistêmicos para o escoamento de geração de energia elétrica tanto escoamento de geração existente quanto a viabilização de capacidade de escoamento para a implantação de novos empreendimentos de geração de leilões de geração vindouros adicionalmente o MME baseia-se na decisão do ENS também se manifestou por duas vezes favorável ao pleito de antecipação primeiramente para fevereiro de 2020 e posteriormente após o novo pedido de antecipação para janeiro de 2020 desde que se consiga compatibilizar a entrada em operação comercial das instalações constantes do contrato de concessão número 9 em vigor com a Argo Transmissão e Energia o contrato de concessão de outorga da Argo ao qual o MME faz referência tem como objeto dentre outros a substação 500KV a Caraú 2 e as linhas de transmissão em 500KV se conectando na substação 500KV a Caraú 3 O prazo contratual para entrada em operação comercial é 27 de junho de 2021 sendo que a data de necessidade definida pelo planejamento setorial seria janeiro de 2019 entretanto de acordo com o sistema de gestão da transmissão consultado pela SCT o empreendimento sob responsabilidade da Argo entrou em operação comercial em 2 de outubro de 2019 portanto resta claro que a condicionante proposta pelo INS pelo MME da antecipação da CIT a operação comercial da Argo foi atendida visto que as instalações já estão em operação comercial por fim o contrato de concessão número 2 de sua décima subcláusula da cláusula sexta da receita do serviço de transmissão já pactua a receita anual permitida a ser paga no caso da operação comercial de parte das instalações de transmissão contratadas nesse caso para os novos setores 500 barra 230 KV da subestação Acaraú 3 e para a linha de transmissão 230 KV Acaraú 2 Acaraú 3 circuito 1 e 2 circuito duplo a parcela da RAP a ser percebida pela CIT é de 14,83% diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500 004347 de 2019 voto por autorizar a antecipação da data de necessidade indicada pelo planejamento dos novos setores 500 barra 230 KV da subestação Acaraú 3 e da linha de transmissão 230 KV Acaraú 2 Acaraú 3 circuito 1 e 2 circuito duplo nos termos da oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão número 2 de titularidade da Serra de Ibiapaba transmissora de energia ESA para janeiro de 2020 nos termos da minuta de resolução autorizativa encaminhada em anexo é o voto em discussão aqui é um um agente de transmissão que chama-se Serra de Ibiapaba transmissora que quer antecipar a operação comercial de suas instalações e com essa antecipação fazer jus a RAP que é uma previsão contratual mas desde que esteja muito caracterizado que ela agregue valor ao sistema interligado nacional e de acordo com a instrução apresentada pela diretora Elisa o que está comprovado nos autos é que de fato ela vai agregar valor à segurança do sistema interligado nacional e estão fazendo jus a receber antecipação de receita é isso né está bem pontuado então em votação acompanha a relatora também acompanha a relatora também acompanha a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu autorizar a antecipação da data de necessidade indicada pelo planejamento dos novos setores de 530 KV da subestação Acaraú 3 e da linha de transmissão 230 KV Acaraú 2 Acaraú 3 circuito 1 circuito 2 e o circuito duplo nos termos da oitava subcláusula da cláusula 5 do contrato de concessão 2 de 2018 de titularidade da serra de Ibiapaba transmissora de energia para janeiro de 2020 nos termos da minuta de resolução autorizativa encaminhada em anexo este era o último item da pauta de hoje portanto declaro encerrada a 43ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019 bom almoço a todos e já o seguinte a cheia do contrato é as 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 o as as as